Bom, gente, prazer em receber todo mundo aqui. E a gente vai hoje, por ter o prazer de ver o meu querido colega, Marcos Oliveira, dar a palestra Democracia em Crise, uma análise da política contemporânea. O Marcos, que é nosso colega aqui no PAH, é um parça, ele é historiador formado pela UFTM, a Federal do Triângulo Mineiro, e tem mestrado e doutorado pela Unesp, em História Política. Atualmente, ele é pós-doc também na Unesp, onde ele trabalha com o nosso querido amigo Marco Sorrilha, outro parça. Então, Marcão, brilha aí, cara. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Sempre um prazer estar com vocês aí. Sempre um prazer ter mais um evento do PAH. esses eventos que a gente dá aula e se sente, assim, revigorado depois de dar essas aulas. Enfim, então, sempre muito feliz, feliz pelo que o projeto está se tornando, pela presença de vocês, pelos diálogos que a gente tem travado. E dizer que essa palestra começa com um infelizmente. Porque, infelizmente, nós ainda temos que discutir essa questão. Então, quer dizer, eu imaginava que em algum momento, ou espero, na verdade, que em algum momento, essa fala que eu vou fazer hoje, ela se torne anacrônica. Ela se torne algo que pertence ao passado e que nós não precisamos mais discutir isso. Só que, no entanto, os últimos eventos que nós vimos aqui no Brasil, como a tanqueada do Bolsonaro, com dois tanques e um fumando ainda, mostram que existe ainda uma certa ameaça em relação à democracia. Não só no Brasil, como em alguns outros países do mundo. Sorrilha postou hoje no seu Instagram uma vigília em homenagem, não em homenagem, mas uma vigília de pessoas que apostam que o Donald Trump vai voltar ao poder amanhã, numa sexta-feira 13. Então, só fiquei imaginando, sei lá, o Trump é tipo Jason, que ele só aparece na sexta-feira. É Jason que aparece na sexta-feira 13? Ah, não. Então, imaginei isso. Tipo, o Trump é tipo Jason que vai voltar. Mas, enfim, de qualquer maneira, essa fala se torna cada vez mais necessária porque essas ameaças, entre aspas, ou esses riscos da democracia, eles ainda estão por aí. E é preciso entender o que está acontecendo, por que essas forças políticas têm ganhado tanta dimensão nessas democracias que nós julgávamos democracias mais ou menos consolidadas. E para a gente tratar desse tema aqui hoje, eu vou fazer três movimentos nessa minha exposição. O primeiro, nós vamos discutir uma história da democracia. Então, a gente vai voltar aos gregos para depois fazer um passeio pelo século XVIII, pensando a democracia dos Estados Unidos, pensando como é que essa democracia se torna mais ou menos um modelo universal dentro do Ocidente. Depois, nós vamos começar a pensar uma revisão bibliográfica de autores bastante atuais que estão escrevendo, ou que escreveram recentemente, sobre esse tema da crise da democracia e pensar os argumentos centrais desses autores para essa crise. E, em terceiro lugar, eu vou colocar a história do Brasil, a história da Nova República Brasileira, e principalmente de 2013 para frente, como uma espécie de estudo de caso, para a gente ver, na prática, como que essa crise da democracia acontece aqui. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, inclusive. Vou pegar meus slides. Todo mundo vendo aí. Então, beleza. Deixa eu só passar aqui para baixo. Então, galera, a primeira dica de leitura que eu tenho aí para vocês é esse livro desse cara chamado John Dunn, que chama A História da Democracia, um ensaio sobre a libertação do povo. Eu gosto muito desse livro porque ele cumpre exatamente o que o título está dizendo. Ele vai fazer uma grande narrativa sobre a história da democracia, voltando às suas origens gregas, e depois mostrando como que essa democracia, entre aspas, ressurge em determinado momento histórico. Então, quando nós vamos ao mundo grego para pensar a democracia, é preciso que nós disfarçamos alguns equívocos em relação ao próprio termo. Porque, muitas vezes, nós traduzimos democracia como governo do povo. Mas essa noção de povo que nós temos hoje, no século XX, no século XXI, é uma noção que simplesmente não existia para as pessoas da Grécia Antiga. Então, quando nós pensamos essa democracia na Antiguidade, é preciso pensar o que estava na cabeça daqueles gregos no momento em que eles construíram essa sua experiência democrática. E, no caso aqui, para entender essa experiência democrática, é importante nós pensarmos a ideia de cidadania. Que há uma ideia de cidadania diferente também da nossa. Então, assim, o ponto de partida é exatamente esse. Por mais que nós usemos os mesmos termos democracia e cidadania para a realidade grega e para a realidade ocidental do século XX e XXI, esses termos não significam a mesma coisa. Eles têm significados diferentes. E é preciso que a gente reconstitua esse significado. Então, no caso, a cidadania entre os gregos, ela é uma cidadania, para nós, olhando de hoje, extremamente restrita. Porque há critérios de gênero para você se tornar um cidadão. Então, somente os homens podem ser cidadãos. Há um critério de nascimento. Você precisa ser ateniense para ser cidadão. E há um outro critério muito importante também, que é a questão da liberdade. Somente as pessoas livres podem ser cidadãs dentro dessa Atenas. Ou seja, os escravos, que representam uma parte importante dessa democracia, não podem acessar essa mesma democracia. Então, aquela esfera da polis, que tanto se fala entre os gregos, é uma esfera acessada por poucas pessoas. E por isso não faz sentido o conceito de povo que nós temos hoje. Que é um conceito vinculado a uma nação, por exemplo. E essa ideia não existia. Então, só essas pessoas eram cidadãs. E sendo essas pessoas cidadãs, havia entre elas uma determinada noção de igualdade. Então, na medida em que alguém se tornava cidadão, havia igualdade entre essas pessoas. O que fazia com que a democracia ateniense pudesse ser uma democracia direta, onde os próprios cidadãos se representavam dentro das suas assembleias. Então, as mediações de um deputado ou coisa do tipo eram algo alheio a essa experiência democrática grega. No entanto, é importante também que nós percebamos que essa igualdade entre os cidadãos convive com a desigualdade dos não cidadãos. Por quê? Se nós formos olhar a estrutura social dessa democracia ateniense, a gente percebe que aqueles que não participam da polis, ou seja, aquelas pessoas que não têm uma existência na esfera pública, entre todas as aspas do mundo, eles sustentam, de uma certa maneira, essa esfera pública. Porque esses escravos, eles constituem a produção da sociedade grega e permitem também, libertam alguns cidadãos para se dedicar às grandes questões da polis grega, da polis ateniense. Só que aí que está, meus caros. Apesar dessa experiência da democracia ateniense ser bastante falada até hoje, esse termo ser usado até hoje, nós vivermos em uma democracia, essa democracia ateniense, ela teve curta duração, ela não dura muito tempo, e principalmente é uma democracia que recebeu inúmeras críticas de diversos filósofos. E aqui eu queria retomar um desses filósofos aqui para a gente pensar as críticas que ele teceu à democracia. No caso, quero retomar a discussão do Aristóteles, lá na Grécia, em relação à democracia. Porque o Aristóteles vai dizer assim, existem três tipos de governo de acordo com a natureza. A monarquia, a aristocracia e a democracia. O que vai diferenciar esses três governos por Aristóteles é o seguinte, a monarquia é o governo de um, a aristocracia é o governo dos poucos, mas dos melhores, e a democracia é o governo da multidão. Então, esse é o sentido original do termo democracia, o governo da multidão. E aí, beleza. Esses três governos naturais, pela natureza que o Aristóteles está colocando, eles podem se degenerar. Então, a monarquia, que é o governo de um, pode se degenerar em tirania. Por quê? A sociedade, quando tem uma monarquia, ela vai ter que apostar todas as suas fichas em um cara só. Se esse cara for bom, beleza, tudo certo. Agora, se esse cara for ruim, vai dar tudo errado. Então, a monarquia, que é um governo em tese, que pode ser positivo, ele pode também ter a sua forma degenerada. A aristocracia, a mesma coisa. A oligarquia é a forma degenerada dessa aristocracia. Por quê? Essas poucas pessoas podem deixar de pensar na polis e podem passar a pensar nos seus próprios interesses. Então, podem se apropriar dessa democracia ou do governo. Melhor dizer, da democracia não. Podem se apropriar do governo, de determinado local. E a democracia, para o Aristóteles, ela pode se degenerar em demagogia. E a democracia, além disso, ela corre um risco que os outros governos não correm, que é o risco da multidão. Por quê? A concepção que se tem sobre a multidão, sobre o que hoje nós chamaríamos de povo, é uma concepção muito pejorativa. No sentido de que o Aristóteles se faz o seguinte questionamento. Onde é mais fácil eu encontrar pessoas virtuosas? Porque o Aristóteles pensa isso. É preciso ter virtude para governar. Onde é mais fácil encontrar essas pessoas? Num núcleo pequeno ou num grande número de pessoas? Ele vai dizer, claro, é mais fácil encontrar onde tem menos gente. É mais fácil encontrar pessoas virtuosas. Então, o receio que ele tem em relação à democracia é que se essa multidão assumir o poder, assumir o governo, nós teríamos o governo não dos melhores, mas nós poderíamos ter o governo dos piores. Porque esses apetites de uma multidão incapaz destruiriam esse governo democrático. E daí, então, a saída que o Aristóteles propõe é um governo misto. Porque como os três governos têm seus problemas, eles podem se degenerar, a ideia dele é, vamos tentar construir um governo misto que misture aspectos desses três governos, ou pelo menos da aristocracia e da democracia. O que ele vai chamar, mais tarde, de politéia. Mas, enfim, por que eu estou contando essa história do Aristóteles? Porque, claro, Aristóteles é uma influência monumental dentro da cultura ocidental. É um autor que vai atravessar a Idade Média, é um autor que vai atravessar toda a história do pensamento político ocidental. E os outros tempos, para frente do Aristóteles, vão sempre se referir a essas três formas de governo. Então, é algo, assim, basilar para se entender a história política, ou a história das ideias políticas do Ocidente. E é interessante notar que, depois dessas críticas, não só do Aristóteles, outros filósofos também vão fazer essa mesma crítica, a ideia de democracia vai sumindo. Ela vai perdendo espaço. Tanto é que, se a gente pegar o mundo romano, nós percebemos que é um mundo que não se fala em democracia, mas se fala em república. Então, isso que nós temos hoje de democracias com repúblicas é algo que não era assim no mundo antigo. Democracia e república não nasceram juntas. Elas vão estar juntas em um outro momento. E é aí que eu quero chegar com vocês. Então, o primeiro ponto é esse. Entender esse conceito de cidadania grego, pensar essa democracia direta, vinculada a esse conceito de cidadania, e também essas críticas ao pensamento democrático, a essa experiência democrática, e essa separação entre república e democracia. De uma república que é pensada também como uma espécie de aristocracia dentro do mundo romano. E aí que está. Na Idade Média, essa ideia de democracia, ela praticamente desaparece, de acordo com John Donne, evidentemente. Claro que eu não estou querendo dizer aqui que Idade Média é a Idade das Trevas. Isso tem nada a ver, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com esse desaparecimento da democracia. E ela vai ressurgir no finalzinho ali da Idade Média, mais ou menos pelo século XIII, XIV, em algumas discussões na Itália. Mas efetivamente, esse termo democracia, ele vai ganhar novos contornos em duas experiências, em dois lugares diferentes, no mesmo século. No século XVIII, no contexto das revoluções. Então nós vamos ter uma retomada da democracia em dois sentidos. em um sentido francês e em um sentido americano. Na perspectiva francesa, muito ligada ao jacobinismo, essa democracia vai ser vivida como o governo da multidão. De novo. Mas na ideia de uma multidão, claro, diferente da dos gregos. Porque o conceito de cidadania que nós temos aqui é completamente diferente. É uma cidadania muito mais ampla, muito mais estendida, vinculada a uma perspectiva nacional, a um determinado território, a uma determinada nação. Então aí sim seria a ideia, entre aspas, de um povo no poder. Do povo controlando, da multidão controlando o poder político e a política da França. No entanto, esse modelo francês, que é muito ligado ao jacobinismo, como aponta o John Dan, ele não tem um grande desenvolvimento na história política ocidental. Porque é um modelo que, entre aspas, ele naufragou. Porque o próprio governo jacobino, ele naufraga. Robespierre é executado. E não só é executado, como também executa uma galera. Dezenas de milhares de pessoas são executadas. Então, o terror acaba se sobrepondo, em determinados momentos, a essa proposta democrática formulada no contexto da Revolução Francesa. Agora, no contexto da Revolução Americana ou da independência dos Estados Unidos, eu fico até com vergonha de falar dos Estados Unidos perto de Sorrilha. Será que ele está aqui ainda? Porque eu fico com muita vergonha. Porque eu sempre falo para os meus alunos sobre o canal do Sorrilha, aí eu fico com vergonha de falar dos Estados Unidos perto dele, mas tudo bem. Se eu tiver errado, você fala aí, viu, Sorrilha? Pelo amor de Deus. Me corrija. Enfim, então, na experiência americana, essa ideia de democracia, ela vai ser retomada. Só que, ao mesmo tempo, com críticas a essa mesma ideia de democracia, como o governo da multidão. E daí, os americanos, principalmente os founding fathers, os pais fundadores, eles vão começar a pensar a construção de um novo modelo político para que essa democracia funcione. Então, aquele temor da multidão, ele é também vivo dentro da experiência norte-americana. Nesse sentido de que a multidão, ela pode efetivamente destruir a democracia. Podem surgir as ideias mais malucas do mundo e destruir o próprio governo dos Estados Unidos. daí, eles pensam em fazer uma mistura muito interessante na história do mundo, na história do mundo político, que é a mistura entre a democracia e a república. E por que a república está junto com a democracia aqui? Para, de certo modo, limitar essa democracia. não limitar no sentido de uma participação política menor ou no sentido de alijar o povo da participação política. Não se trata disso. Mas se trata a república de criar uma espécie de filtro desta democracia. De filtro das ideias, das propostas que surgirem dessa multidão. Então, vamos ter a democracia participativa, claro que com vários problemas, no século XIX americano, entre eles a escravidão, evidentemente, e outros tantos problemas. Mas, enfim, a república, as instituições republicanas, elas são criadas como essa espécie de filtro para que essas ideias, para que essa multidão não destrua o governo dos Estados Unidos. Então, essa mistura entre democracia e república, ela é muito importante para a definição do que será a democracia nos próximos séculos, dentro da história da humanidade. Da humanidade não, mas da história, pelo menos, da história ocidental, esse modelo americano, ele é extremamente importante. E é diferente do francês. Porque, se nós formos perceber, o modelo francês, ele não é exatamente direto como era o modelo grego. Mas ele é um modelo muito mais aberto à participação popular do que o modelo americano. Que cria filtros para essa participação popular. e termina criando, por um outro lado, também, uma certa aristocracia dentro de todas as democracias. No sentido de que deputados, senadores, congressistas, eles acabarão se tornando uma espécie de aristocracia dentro dos Estados Unidos. Claro que com um intuito muito bom, as intenções são as melhores. no sentido de que a função desses caras, desses congressistas, é exatamente zelar pelo corpo político americano. É impedir que esse corpo político seja destruído no meio do caminho. Então, por isso, eles criam esse anteparo, criam esse obstáculo à participação direta das pessoas nessa democracia. e criam um princípio importantíssimo, que é o princípio representativo. Então, quem inaugura a noção de democracia representativa são esses americanos. Entende? Então, a gente sai de uma experiência democrática antiga na Grécia, na qual os cidadãos se representavam diretamente em uma assembleia e que havia um medo dessa multidão. E, no século XVIII para o XIX, a gente começa a viver uma outra experiência democrática na qual existe um princípio representativo que vai, em tese, tomar os interesses da sociedade e transpor esses interesses para a esfera pública, para o domínio do Estado, para a política. Só que, claro, eles também pensam que existe uma certa independência entre essa república e a democracia. Elas não são a mesma coisa. Existe uma certa independência. Até porque a função dessas instituições republicanas é zelar pela sobrevivência política do país. Então, nem todas as ideias que virem da sociedade vão ter lugar e espaço dentro dessas instituições republicanas. Isso, por um lado, é bastante interessante, porque ideias malucas, autoritárias podem ser barradas, mas, por outro lado, isso também pode gerar um certo tradicionalismo dentro do sistema político. Pode gerar uma certa imobilidade em algum momento dentro desse sistema político. Mas, enfim, então, até agora, esse é o caminho da democracia que a gente viu e esse é um dos modelos que vai se tornar hegemônico dentro do Ocidente. E para continuar falando dessa discussão sobre a democracia, sobre o conceito de democracia, eu queria trazer dois autores que começaram a fazer grandes reflexões sobre a democracia a partir dessa experiência que está surgindo no mundo ocidental a partir dos Estados Unidos. E esses autores são, em primeiro lugar, um dos autores que eu mais gosto, que é um cara chamado Alexis de Toqueville. A história do Toqueville é muito interessante porque ele é um cara francês que viveu a Revolução Francesa, está no contexto pós-revolucionário e detesta a Revolução. Ele vai escrever um livro, inclusive, que se chama O Antigo Regime e a Revolução para meio que dizer olha, a Revolução não precisava ter acontecido. Era possível ter transformado a sociedade de outra maneira. Então, é um cara que tem uma tendência ao conservadorismo e, em alguns momentos, também, ao liberalismo. E esse cara sai da França e vai para os Estados Unidos e estudar o sistema prisional americano. Essa era a ideia do cara, inicialmente. E os Estados Unidos, nessa época, século XIX, eles fascinavam muito o mundo europeu. Não só o mundo europeu, mas o mundo americano também se fascinava muito pelos Estados Unidos. Aqui na América do Sul, na América Latina, de modo geral, também havia esse fascínio pelo que estava acontecendo lá. Foi uma experiência muito nova, politicamente, economicamente, dentro do mundo. E o Toqueville vai para lá e tal. E ele se fascina tanto pelos Estados Unidos que o objetivo principal dele, que era estudar o sistema prisional americano, vira dois tomos gigantescos de um livro chamado A Democracia na América, onde ele descreve a democracia americana e os seus impactos dentro da sociedade. Só que o grande ponto desse maluco do Toqueville é que ele eleva a democracia a um outro nível dentro da sociedade americana. Ele vai percebendo que a democracia é muito mais do que simplesmente uma forma de governo. Na verdade, a democracia é uma forma de vida. Ela é uma espécie de civilização nova que está surgindo dentro do mundo. E ela é irreversível, inclusive, na perspectiva do Toqueville. Porque ele vai fazer uma análise que vai remontar ao século XIII para descobrir como é que essa democracia está acontecendo, etc e tal. Mas, enfim, o nosso ponto é isso. Ele está elevando a democracia a uma outra categoria. Porque os modos de vida numa sociedade democrática são muito diferentes dos modos de vida em uma sociedade marcada pelo antigo regime, pela nobreza, pelo absolutismo. Por quê? O que ele vai dizer é os Estados Unidos conseguiram ou tentam conseguir conciliar, tem que conseguir conciliar duas coisas muito importantes. A igualdade de condições. Então, veja o ponto que ele está colocando aqui para nós. A igualdade de condições. Não é igualdade social, mas é uma igualdade de condições junto da liberdade. Esse é o desafio que ele coloca para as democracias. Por que esse é o desafio? Porque a igualdade em excesso, na perspectiva do Docevilli, ela pode ser despótica. A liberdade em excesso, ela pode ser violenta. Desculpa, a igualdade em excesso, ela pode ser violenta e ditatorial. E a liberdade em excesso, na perspectiva do Docevilli, pode fazer também que o individualismo da sociedade destrua o corpo político. Porque meio que cada um vai cuidar dos seus próprios interesses, vai cuidar das suas próprias questões, e aí não tem mais uma sociedade, praticamente. É uma sociedade atomizada, como se cada indivíduo fosse um átomo isolado de todos os outros. Então, por isso, ele está dizendo, olha, essa sociedade funciona assim. É uma sociedade onde não existe nobreza, onde existe uma igualdade de condições. Está todo mundo partindo de um mesmo ponto. Não social. Nunca é social para ele esse mesmo ponto. Mas existe uma ideia de igualdade, basilar entre essas pessoas. E ele vai falar, bom, é daí que as coisas vão partir. A civilização democrática é isso. E Stokevilli escreve isso no século XIX. E outros autores vão escrever sobre isso no século XX, porque vai ter uma escola muito forte na França que vai pegar essas ideias do Tocquevilli e vai aprofundar elas em outra direção. Que é o que nós vamos chamar da Escola Francesa do Político. Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Estão falando aqui no chat que não está saindo som. Está normal o som aí, galera? Vocês estão me ouvindo? Ah não, beleza. Beleza. Ah não, beleza. Tranquilo, tranquilo. Perfeito. Maravilha. Ah, sobre as perguntas, a gente não falou, a gente, o Jonathan, que é o nosso host da noite, ele pega as perguntas aqui no chat e no final... Na verdade, na verdade, eu ia ver se deixava aberto para o pessoal que quiser fazer a pergunta oralmente mesmo. e aí depois quem quiser, quem não quiser falar no microfone, pode escrever as perguntas, mas eu ia falar isso mesmo depois da sua fala. Ah não, beleza. Fechou então. Então podem aí colocar no chat ou depois falar aí, mostrar as suas vozes nesta reunião online. Enfim, então voltando ao que eu estava discutindo aqui, voltar no meu slide, porque eu não gosto de ficar no slide o tempo inteiro, porque dá sono nas pessoas. É bom alternar entre o slide e a minha carinha. E tem esse camarada aqui que se chama Pierre-Rosan Vallon, que é, sim, também um dos meus autores preferidos. Acho Rosan Vallon uma das coisas mais maravilhosas que tem na história política. E ele vai escrever esse livro. Na verdade, ele não vai escrever porque são conferências que ele dá na França e transcreveram isso nesse livro aí, que se chama Por uma História do Político. E aí o Rosan Vallon ele vai dizer o seguinte, existe uma diferença entre a política e o político. A política é isso que a gente vivencia no dia a dia. As eleições, as propostas dos deputados, os partidos, é a política ordinária do dia a dia. Agora, o político é algo muito maior do que isso. Porque ele vai dizer que o político é aquilo que estrutura a nossa sociedade. O que a gente pensa, o que a gente faz, é determinado pelo político. Então, por exemplo, o que a gente entende por democracia, o que a gente entende por liberdade, por igualdade, por qualquer conceito desses, é algo que está sendo discutido não na esfera da política somente, mas está sendo discutido na esfera do político de maneira geral. porque esses conceitos, eles estão sempre em disputa. Então, não existe um conceito de liberdade apenas. Existem vários conceitos de liberdade e eles estão em disputa na sociedade para ver qual vai se tornar dominante, qual vai se tornar hegemônico no final das contas. Por que isso acontece na modernidade propriamente dita? Porque o ponto do Rosan Valon é esse. O regime político da modernidade é diferente de todos os outros regimes políticos. Por quê? E aí vai dar origem a essa disputa tensa entre os conceitos, entre as pessoas, etc. Porque é o seguinte, antes das revoluções francesas, etc. e tal, havia uma sociedade na qual quem governava tinha títulos para governar. Então, você precisava pertencer a uma nobreza, estar ligado a uma determinada religião. Então, existe a priori quem possa governar ou não uma sociedade, um país ou qualquer coisa do tipo. Na modernidade, isso não existe. Porque a nossa modernidade, ela é uma sociedade de indivíduos. Então, nós não estamos vinculados mais a uma nobreza, nós não estamos vinculados a nada. Nós estamos existindo dentro dessa sociedade e não interessa tecnicamente se você é nobre, se você não é, se você é rico, você pode governar essa sociedade em tese, claro, em tese. E aí, ele vai afirmar o seguinte, que dentro dessa sociedade do político democrático, o poder é um espaço simbolicamente vazio. O que significa ser um espaço simbolicamente vazio? quer dizer que não há ninguém que a priori possa ocupar o poder. E se não há ninguém a priori que possa ocupar o poder, quem vai ocupar o poder? Nós vamos eleger pessoas para ocuparem esse poder, só que nunca vão ocupar esse poder permanentemente. As pessoas sempre vão ocupar esse poder temporariamente, claro, enquanto existir democracia. então, quando ele coloca essa ideia de que o poder é um lugar vazio, simbolicamente vazio, que é ocupado temporariamente por alguém ou por alguma força política, ele está dizendo o seguinte, a democracia ela é muito mais conflito do que consenso. Por que a democracia é mais conflito do que consenso? Porque o único modo de se viver dentro dessa sociedade democrática é a partir do conflito. Porque se não há ninguém que pode governar de antemão, se não há ninguém que tem um título para assumir o governo, nós precisamos debater, discutir quem é que vai governar temporariamente a gente. Então, em primeiro lugar, a democracia ela é caótica. E esse é o ponto principal do Pierre Rosan Valon. A democracia ela é caótica e ela precisa ser caótica. Porque se ela não for, ela deixará de ser democracia. Como assim? É isso que eu quero dizer aqui com democracia e historicidade. Porque ele vai dizer o seguinte, para que a democracia funcione, ela precisa de movimento, de que a sociedade se movimente. E para isso, o movimento da história é também super importante para essa democracia funcionar. Porque as mudanças precisam acontecer dentro dela. Se isso não ocorrer, nós vamos ter uma sociedade na qual é tudo homogêneo. Então, aquelas forças políticas que pensam a sociedade de modo homogêneo como se existisse um povo brasileiro, como se existisse um povo alemão, são pensamentos extremamente autoritários. porque eles estão oferecendo uma imagem da sociedade que não é conflituosa. E uma imagem da sociedade que não é conflituosa é uma imagem ahistólica, que não tem movimento, e uma imagem que massacra o individualismo das pessoas. Porque ou você se adequa a essa imagem do povo, a essa imagem harmônica de sociedade, ou você está fora dessa mesma sociedade. Então, por isso, o conflito é a parte mais importante dessa democracia, porque é o conflito que permite a expressão das individualidades das pessoas. No sentido de que eu penso uma coisa, eu vou falar, e a outra pessoa pensa outra coisa, ela vai falar. E aí, o que vai rolar? Não sei, a gente precisa ver o que vai ser. Por isso, existe uma segunda parte da democracia, que é o consenso, porque só de conflito ninguém vive. se a gente vivesse só de treta, a gente não chegaria a lugar nenhum. É preciso, então, chegar a um consenso. Só que esse consenso não é simples, evidentemente. Ele é um jogo de grandes negociações. Os partidos vão negociar, a sociedade vai negociar, todo mundo vai negociar. Só que essa negociação e esse conflito, eles se desenvolvem, na perspectiva do Rosan Vallon, dentro de uma moldura. o que seria essa moldura? A moldura seriam as regras do jogo. Então, eu gosto sempre de dizer o seguinte, dentro da democracia, todo mundo tem que concordar com uma coisa só, que nós concordamos em discordar dentro de determinadas regras, que nós vamos brigar, que nós vamos discutir, que nós vamos colocar ideias divergentes na mesa, mas no final, ninguém vai virar a mesa. Esse é o princípio da civilização democrática que o Rosan Vallon está colocando. Porque sem esse princípio de, olha, a gente precisa manter a mesa para manter o jogo, é um princípio extremamente importante. Então, olhando do Rosan Vallon para o Toqueville, quer dizer, na verdade, do Toqueville para o Rosan Vallon, o que ele está fazendo? Ele está tomando essa ideia da democracia como civilização, como forma de sociedade e fazendo uma análise dela mais próxima de nós. Porque o Toqueville está escrevendo no 19 e o Rosan Vallon está vivo, está escrevendo agora. Então, são livros do século 20, do século 21. E nesse momento está passando um trenzinho na rua da minha casa. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas ele acabou, é tipo uma carreta furacão que tem aqui em Uberaba, está passando agora aqui na rua da minha casa. Não sei se vai dar para vocês ouvirem esse momento maravilhoso em que se mistura Rosan Vallon e Carreta Furacão. Mas, enfim, passou já o trenzinho aqui. Então, o Rosan Vallon dá essa aprofundada. E por que eu estou colocando isso para vocês? Para a gente perceber que o que está em jogo não é só uma forma de governo. O que está em jogo é uma forma de sociedade, no final das contas. Então, o que a gente está discutindo aqui não é só a crise da democracia como forma de governo, mas nós estamos pensando se existe uma crise também de uma forma de sociedade que se gestou ao longo dos últimos 200 anos, ao longo dos últimos 150 anos. E que nós tínhamos a impressão, inclusive, de que seria eterno. Se nós pegarmos o debate dos anos 90, 1990, é um debate extremamente interessante. Porque, veja, essa democracia americana que surgiu nos Estados Unidos, ela tem uma pretensão universal. Ela tem uma pretensão de domínio da modernidade. Porque o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é a modernidade ela dá origem a diversos projetos que querem governar essa mesma modernidade. Projetos mundiais, projetos globais. Um deles é esse projeto democrático americano. Outro é o projeto fascista nazista e o outro é um projeto comunista. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, com a queda do fascismo e do nazismo, os dois projetos que sobraram vão se enfrentar na Guerra Frita. E como todo mundo sabe, em 89 cai o Muro de Berlim, em 1991 a União Soviética deixa de existir e há uma impressão de uma vitória eterna desse modelo desse modelo de democracia e desse modelo de capitalismo. Tanto é que um camarada nos anos 90, esse cara chamado Francis Fukuyama, vai escrever um livro que se chama O Fim da História e o Último Homem. Ou seja, para ele a história teria chegado ao fim. Dominamos a democracia, o liberalismo, o capitalismo dominou o mundo e beleza. Nada daqui para frente vai mudar muito. Chegamos ao Último Homem. Porque o projeto da modernidade sempre foi esse. Sempre foi chegar ao fim da história, sempre foi chegar ao Último Homem e o Fukuyama está falando aqui, chegamos, galera. Finalmente a história tomou seu rumo definitivo. Claro que depois o Fukuyama abandonou essa tese, hoje ele não bota mais fé nisso. Mas foi um livro muito impactante nos anos 90, no começo dos anos 90, por causa desse clima. O fim da guerra é frio, os Estados Unidos venceram, etc e tals. Só que a história nunca se encerra. A história não tem como se encerrar. Enquanto houver humanidade, haverá história. E é por isso que essa democracia, que parecia extremamente consolidada e eterna nos anos 90, no século 21, nas primeiras décadas desse século 21, há alguns problemas, há alguns tumultos nessas democracias. E é isso que a gente vai entrar agora. Então a gente sai agora do nosso primeiro movimento, que é pensar essa história da democracia, não só a democracia como forma de governo, mas como forma de sociedade. E como essa forma de sociedade consegue ganhar contornos globais. e agora a gente vai começar a pensar quem escreveu sobre essa crise da democracia. Quais os argumentos colocados na mesa por vários autores. E vou começar aqui com dois autores que são bestsellers. Vou começar exatamente por isso, porque talvez seja o livro mais conhecido dessa série de livros sobre a crise das democracias e que as pessoas mais conhecem, que é o famoso como as democracias morrem de dois professores de Harvard, que são o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt. O argumento desses caras é, claro que eles estão pensando aqui a democracia mais como forma de governo do que como civilização. Mas eles vão dizer o seguinte, a tese central do que eles vão dizer é as democracias elas podem morrer por dentro. Que por que ele quer dizer isso? Porque se a gente pega o Brasil, por exemplo, as nossas experiências democráticas morreram por fora. Ou seja, exceto a do Vargas, o golpe do Estado Novo, ele já estava dentro do poder, etc e tal. Mas, por exemplo, o golpe de 64. Militares saem nas ruas, colocam tanques, etc, e tiram o presidente do poder à força. Então, um golpe militar. Mas o que ele está colocando aqui é que as democracias podem morrer também de dentro, a partir das suas próprias instituições. como que isso poderia acontecer? A partir do que ele chama das alianças espúrias. Ele vai dizer o seguinte, eles vão dizer o seguinte, o sistema partidário, ele tem uma função, e a função desse sistema partidário, dos partidos, das instituições, é preservar a democracia. Preservar a democracia, inclusive, das suas ameaças. Então, se há um político autoritário, alguém com ideias autoritárias dentro dos partidos, a função desses partidos é exatamente coibir isso, não deixar que esse cara se candidate, por exemplo. Só que, em determinados momentos, esse sistema de freio das ideias autoritárias, ele pode falhar. E essas lideranças políticas podem abrir a porta para determinadas lideranças autoritárias. fazer alianças com essas lideranças autoritárias. E isso, geralmente, acontece em momentos de radicalização política ou em momentos de crise política. De modo que, nós vamos ter outsiders, pessoas de fora do sistema político principal, do mainstream, digamos assim, que vão conseguir entrar dentro da política. Então, claro, aqui a gente pode pensar em Bolsonaro, a gente pode pensar em Trump, a gente pode pensar em vários outros, aqui dentro dessa ideia que os caras estão colocando aqui. Por que eles seriam outsiders? O Bolsonaro, claro, estava na política há muitos anos, há décadas, mas era um cara marginal dentro da política. E aí ele sai de uma posição de marginalidade para uma posição central. Então, esses outsiders, eles vão acabar se tornando insiders, eles vão sair de fora do sistema político para entrar dentro do sistema político. E é o que aconteceu, de certa maneira, dentro do Brasil. O Bolsonaro não tinha partido nenhum, de repente o PSL abriu as portas para o cara entrar. E de repente várias pessoas começaram a se aliar com o Bolsonaro. Se a gente olhar, por exemplo, o Dória, ele é um cara que se aproveitou da onda do Bolsonaro, surfou e conseguiu se eleger. E agora está querendo fazer o contrário. O Zema, aqui em Minas Gerais, fez a mesma coisa. Então, assim, os próprios partidos e as lideranças políticas acabam abrindo margem para que esses caras tomem o poder, para que esses caras ascendam politicamente dentro do país. E aí eles vão dizer que, olha, é preciso defender a democracia com uma cultura democrática. Por que seria uma cultura democrática? É que os partidos entendam efetivamente que eles têm a responsabilidade de zelar pela democracia. E aí ele dá um exemplo muito legal do que é uma cultura democrática, que é o que faz o George Washington nos Estados Unidos. Porque não havia, até determinado momento, na história dos Estados Unidos, uma lei que proibisse reeleições dos presidentes, o número de reeleições. Então, podia, sim, se reeleger indefinidamente. e o George Washington é reeleito uma vez, poderia se candidatar a outra presidência da república e não o faz. Porque ele entendeu que, beleza, eu preciso passar o poder para outra pessoa. Eu preciso passar o poder para a frente. Daí surgiu o costume de que nos Estados Unidos só pode ter uma reeleição. Só que isso não estava nas leis. Depois vai estar. Mas no começo não estava nas leis. Então, é uma cultura democrática que se seguia como uma regra não escrita. Que é uma tolerância que todo mundo sabe o que tem que fazer. Que é uma questão quase que moral dentro dessa democracia. E, claro, também tem esse sistema de freios e de contrapesos. Que está a própria estrutura da república, a estruturação dos poderes, que é para balancear essa democracia para que ela não se rompa no meio do caminho. E aí ele vai mostrando, eles vão mostrando, como que isso vai dando problema dentro dos Estados Unidos. Como que existe uma polarização crescente nos Estados Unidos a partir de 1964. Porque 1964 é o momento em que existe a lei dos direitos civis para os negros nos Estados Unidos. E daí a política americana começa a tomar uma nova configuração. Porque o sistema democrático americano foi construído em cima da exclusão dos negros, que eram escravos no momento em que esse sistema foi construído. E que mesmo quando foram libertados com a abolição, estavam sujeitos às leis de segregação racial. Jim Crow, Black Coats, aquela coisa toda de espaços para negros, espaços para brancos, que a gente sabe da história dos Estados Unidos. Então, em 1964, novos personagens entram em cena dentro dessa democracia, que não estava pronta, não tinha sido projetada para que essas pessoas entrassem ali. E dali para frente, outros tantos personagens vão entrando. As mulheres entraram antes, os negros entraram, os imigrantes, os latinos, indígenas. Então, os partidos americanos começam a se polarizar não somente em torno de liberalismo e conservadorismo, mas eles começam a se polarizar também na questão identitária. E isso racha a sociedade, começa a rachar a sociedade americana e a própria política americana. E começa a ter uma radicalização entre esses partidos. E essa radicalização começa, na opinião dos dois, a desdiminuir esse sistema da cultura democrática e desses freios e contrapesos. e aí a análise deles que eu acho mais interessante é eles dizerem o seguinte, olha, o Donald Trump, ele é um problema? Claro que ele é um problema. Muito sério, inclusive. Porque ele é um cara que tensiona a democracia muito fortemente. Ele leva a democracia para quase o seu final dentro dos Estados Unidos. Mas é legal também a gente ver a resiliência das instituições americanas em relação ao Trump de barrar o que ele queria fazer muitas vezes. Funcionou, de uma certa maneira, o sistema que os caras pensaram. Só que, apesar disso ter, entre aspas, funcionado, eles escrevem um livro antes do fim do governo Trump, eles não viram o que aconteceu, eles vão dizer o seguinte, olha, o Trump, ele não é o causador do problema. O Trump, ele é o sintoma do problema. então não necessariamente derrotar Trump eleitoralmente vai resolver o problema da democracia americana. Porque o problema é mais fundo. O problema é mais grave do que isso. Então, assim, nada nos garante que um novo Trump ou alguém parecido ou até mais maluco e pior possa se eleger nos Estados Unidos. Porque ainda é uma sociedade polarizada e bastante rachada. Vai depender muito do que de como o Biden conduzir os seus anos de governo à frente dos Estados Unidos. Enfim, então acho esse argumento dos dois autores muito interessante. Mas, tem uma crítica muito grande também a esses dois autores. Embora eles coloquem essa questão da democracia que morre por dentro, das alianças, do Trump como sintoma e não como causa, tem um problema muito grande na análise dos autores. Eles não se fazem uma pergunta muito importante. Quem elegeu esses caras? Por que elegeu esses caras? Porque existe uma distância entre uma candidatura e uma eleição. Eles não se fazem a pergunta de por que as pessoas votaram no Trump. Por que as pessoas votam nessas pessoas? Por que elas apoiam essas pessoas? E aí o trabalho deles fica meio que incompleto. Porque, beleza, eles falam do sistema partidário, é muito legal, etc. Mas, e aí? a análise fica muito restrita ao sistema partidário e acaba esquecendo da sociedade. Por isso, eu acho que é legal a gente também dar uma olhada em outros autores que vão nos ajudar a pensar essa mesma crise da democracia. E aí, vou mostrar pra vocês aqui outros autores, como, por exemplo, esses dois aqui. Esse camarada chamado Yasha Monk, que escreveu esse livro O Povo contra a Democracia, e esse cara que é um espanhol, o Manuel Castells, ou Castells, que vai escrever A Crise da Democracia Liberal. O que esses caras têm em comum nas suas análises? Eles estão pegando um problema mais estrutural da sociedade mundial do que o Levitsky e o Ziblatt. Porque o que os dois autores estão apontando, ainda que por caminhos diferentes, é que, principalmente, a partir de 2008, existe uma crise muito forte. E ela não é só uma crise econômica, ela é uma crise social também muito profunda. E que nós estamos ainda vivendo, de uma certa maneira, resquícios dessa crise de 2008. O Monk vai, por exemplo, fazer uma análise muito interessante, dizendo o seguinte, entre os anos 1940 e 1970, são os anos de ouro do capitalismo. O momento onde começa a se construir o estado de bem-estar social, serviços públicos para as pessoas, padrão de vida aumentando, padrão de consumo aumentando, expectativa de vida, nascimentos. Então, assim, esses anos 40 até os anos 70 são anos de muito otimismo e de aumento do padrão de vida das pessoas. só que depois desses anos 70, dos 80 para frente, não é que esse padrão de vida piora, mas é que ele não dá o pulo que ele deu naqueles anos todos. Esse padrão de vida, ele acaba meio que se estagnando dentro das sociedades do mundo inteiro. Então, assim, é mais ou menos o que ele quer dizer é a família tem a expectativa de que o filho supere o pai. Então, se o pai ganha X, tem um padrão de vida X, o filho tem que ter um padrão de vida muito melhor que o dele. Tem que superar ele. E isso rolou em determinado momento para algumas gerações. Mas para a nossa, dificilmente vai rolar. Muito difícil rolar. Não tem muito mais para onde ir nesses padrões. Tá, beleza, mas qual o problema disso com a democracia? O que isso tem a ver com a democracia? Tem a ver que isso gera uma espécie de sentimento de ressentimento. As pessoas vão se ressentir e vão começar a ficar muito insatisfeitas com essas sociedades em que elas vivem. E começam a ver como esse sistema no qual elas vivem não as representa no final das contas. Por isso que ele escreve o título O Povo Contra a Democracia. Por que esse povo está contra a democracia? Porque no final das contas ele se sente um tanto abandonado por ela. Ele sente que ele está sendo deixado de lado por essa mesma democracia. E esse ressentimento está na base também da eleição do Donald Trump. E se a gente quiser também da eleição do Bolsonaro. Porque se você ver o lema da campanha do Trump qual é o lema? Make America Great Again. E o Again é muito importante nesse lema. Porque quer dizer vamos fazer a América ficar grande de novo. Se é de novo quer dizer que ela deixou de ser grande em determinado momento. Percebe? Então nós precisamos fazer com que ela seja grande de novo. Então a promessa que esses líderes oferecem para as pessoas é em primeiro lugar a restauração de um momento que passou. Diante dessa crise gigantesca que a gente está vivendo eles prometem a possibilidade da restauração. E as pessoas se apegam a isso. Essa é a primeira grande questão. A segunda grande questão desse ressentimento é que esses líderes se colocam ao mesmo tempo como democráticos e antidemocráticos. E se colocam como democráticos no sentido de que eles se dizem representantes do povo. Mas ao mesmo tempo eles trabalham contra as instituições da democracia. Trabalham contra a república. porque eles têm um desprezo total por essas instituições. Porque eles consideram que essas instituições entravam no governo deles. E aí eles querem destruir todas elas. O Senado impede. O STF impede. É sempre esse o discurso desses caras. Então eles se colocam na perspectiva de grandes líderes do povo e ele precisa governar com a vontade desse povo. A eleição lhe dá o poder político de fato. E as instituições limitam esse poder. Por isso ele quer destruir essas instituições. E o povo está a favor em determinado momento de destruir essas instituições. Só que aí a gente cai naquilo que a gente falou com o Rosan Valon. Povo existe de fato? Não. Existe povo de fato. porque se a gente pensar num povo unificado é uma ficção. Porque o Trump e o Bolsonaro foram eleitos com a maioria dos votos. Mas não significa a totalidade dos votos. Só que eles pensam mais ou menos nesses termos. Então o que ele está dizendo é exatamente isso. Que existe um problema nessas lideranças que eles querem criar um canal unidirecional entre o povo e esse líder. Como se esses votos autorizassem esse líder a fazer qualquer coisa. E esses ressentidos estão na base das eleições dessas pessoas. Por exemplo, o Trump. Quem vota no Trump? Geralmente são homens brancos pobres no interior dos Estados Unidos. Cara que perdeu o emprego. Cara que está meio fodido de alguma maneira. E que olha, por exemplo, para a galera das capitais tipo Nova York como um povo muito esquisito. Com vidas muito esquisitas. E que olham, por exemplo, para as questões identitárias como um abandono. Porque o cara pensa, esse cara do interior, ele pensa esse imigrante está tomando meu emprego, o governo está fazendo política para transexuais e eu estou aqui fudido, sem emprego, meu padrão de vida deteriorou. Então são pessoas ressentidas com o rumo que a sociedade tomou nos últimos anos. Então é interessante esse argumento que ele coloca aqui. E o Castells vai num caminho também muito interessante que é falar sobre o liberalismo antidemocrático que surgiu na Europa, principalmente, depois da crise de 2008. Por quê? E aí a gente vai entender, inclusive, como que rola a crise também da globalização em algum momento. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, em algum momento a economia se tornou uma gestão muito pouco popular ou nada popular. Porque quando rola a crise em 2008, a Europa inteira vai ser pressionada pela União Europeia para fazer as suas políticas de austeridade. E isso gera uma impressão nas pessoas de distanciamento do governo. De que o governo das nações está refém da tecnocracia da União Europeia. Então, aquela ideia cosmopolita que a União Europeia pensa ou pensou começa também a ser muito questionada. Porque, em algum momento, as pessoas percebem que existe esse distanciamento entre o governo e as pessoas. De que, na hora que a coisa der ruim, o governo vai atender aos interesses da União Europeia, dos banqueiros, das elites, então, há uma revolta também das pessoas contra uma determinada elite e uma elite econômica. Só que o problema é que isso assume feições muito reativas e reacionárias de querer destruir esses sistemas. Aí a gente tem o Brexit, a gente também teve quase a França também saindo da União Europeia, os nacionalismos voltando, o governo Bolsonaro veja o lema, como é que é mesmo? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, essa parada aí. Enfim, então, quer dizer, Brasil acima de tudo, é a ideia da nação voltando com muita força e chamando a galera que confia ainda no cosmopolitismo de globalistas, de que existe uma ameaça globalista, que a ONU é uma instituição comunista de que era dominação global. Essas pessoas estão pensando nesses termos. E a volta do nacionalismo traz junto também outras questões muito problemáticas. A volta, não volta, mas assim, a reafirmação da xenofobia, do ódio ao imigrante, de tratamento terrível a essas pessoas em vários lugares, fechamento de fronteiras. Então, aquela modernidade global que a gente estava pensando, ela, na verdade, ela está, talvez, retrocedendo nesses últimos anos. Então, é interessante a análise desses caras para pensar o impacto estrutural da sociedade, de como esses padrões de vida e essa sociedade têm criado bastante ressentimentos dentro das sociedades e dando margem para essas lideranças autoritárias. por outro lado, nós ainda temos outros dois pensadores aqui para discutir, que é, em primeiro lugar, não, na verdade, são três, que é esse Giuliano da Empoli, que escreve esse livro Os Engenheiros do Caos, que é muito interessante, porque ele vai pensar também o papel das tecnologias aqui dentro dessa crise da democracia. Por quê? E isso é uma coisa que eu me preocupo muito e que o Pá também se preocupa muito. porque o modelo político que nós estamos vivendo é um modelo no qual o engajamento tem sido a tônica. E o que esse Giuliano da Empoli vai apontar é que o modelo de política que a gente está vivendo é o modelo Netflix. Qual é o modelo Netflix? Aquilo que é relevante para você. Porque quando você abre o seu Netflix, o seu Deezer, o seu Spotify, está lá o que é mais relevante para você ou não. E aí, cara, nós vamos criando bolhas de indivíduos e principalmente com a questão dos dados e dos algoritmos, é possível que eu mande informações para um determinado público e outras informações para outro determinado público. Então, o debate já não vai ser um grande debate. Vai ser um debate totalmente fragmentado com aquilo que eu quero te mostrar efetivamente e para dar relevância a mim, ao candidato. E isso tem um outro problema de fundo que é, além de nós não controlarmos exatamente esses algoritmos, nós não sabemos como eles são programados, existe um problema de que, para o algoritmo, o engajamento é o ponto essencial. E o que que dá engajamento? Radicalidade dá engajamento. E aí, ele vai mostrando exatamente como que as redes impulsionam políticos radicais. Por quê? O cara vai postar uma coisa bárbara, terrível, e ele vai ser amado e odiado por aquela postagem. Então, sei lá, o Bolsonaro vai falar uma merda das tantas que ele já falou aí ao longo do seu governo. E aí, as pessoas vão lá, isso aí, mito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai também uma galera lá no seu, gado, fascismo, não sei o quê. Então, quer dizer, o algoritmo fala, nossa, é isso aí, cara, é isso que eu quero. Então, ele acaba estimulando esse tipo de conteúdo. E um conteúdo mais, entre aspas, neutro, não neutro de neutralidade, mas assim, não radical, melhor dizendo, ele acaba passando com um pouco menos de engajamento. E aí nós vemos isso acontecendo, uma radicalidade tomando conta das redes sociais em determinado sentido. Pega, por exemplo, o Brasil Paralelo. Pelo amor de Deus, os caras conseguiram fazer uma empresa gigantesca de cursos a partir de uma postura reacionária. Isso é muito perigoso. E tem um engajamento gigantesco, porque a rede engaja a partir disso, a partir do ódio, seja para xingar, seja para amar. Então, o problema dos algoritmos, na verdade, os problemas dos algoritmos são esses. Em primeiro lugar, essa fragmentação que a gente tem, essa individuação, essa bolha que se forma em torno dos algoritmos, e em segundo lugar, essa propulsão da radicalidade que é fornecida pelos algoritmos. Então, quis trazer esse autor aqui para não ficar faltando essa discussão sobre a questão da tecnologia, que ela é bastante importante. E aí, claro, isso também tem uma postura política nossa aqui do PAH, porque o que nós estamos fazendo aqui é divulgação científica. Então, nós estamos, de uma certa maneira, de uma certa maneira não, nós estamos mesmo disputando as redes, estamos tentando, evidentemente, disputar as redes, tentar colocar uma mensagem, uma mensagem mais, não é de centro, mas uma mensagem mais científica em relação aos conteúdos de política, etc e tal. Então, claro, a gente percebe essa necessidade de disputa da rede e a gente está nessa. Então, a gente está tentando fazer isso e vocês são nossos companheiros aí nessa empreitada. enfim, para finalizar esse segundo movimento da aula e partir para o Brasil, tem dois autores aqui muito interessantes, três, na verdade, não estou até esquecendo dos caras. O Mark Lilla, o Rosan Valon de novo e esse cara espanhol aqui, que é o Daniel Inerarit. O Mark Lilla, que para mim é um dos caras que mais acerta na análise política do momento atual, ele vai fazer uma análise que é o seguinte, ele vai falar dos desafios da democracia no mundo das políticas identitárias. Por que que ele vai dizer isso? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, a política identitária ela é muito importante, claro que ela é importante, ela é essencial para a sobrevivência das pessoas no mundo contemporâneo. Então, você fazer uma política para as mulheres, para homossexuais, negros, indígenas, tudo isso é absolutamente essencial para se sobreviver, para se viver no século XXI. Só que isso também tem gerado a fragmentação excessiva dessa sociedade, a ponto de nós não termos mais uma universalidade que consiga unificar mais ou menos essa sociedade. Então, ele vai dizer, olha, essas políticas identitárias, elas têm um efeito colateral e o efeito colateral dela é também fortalecer identidades que eram dominantes. Então, quer dizer, o homem branco vai começar a falar de orgulho branco, não que já não falasse antes, mas isso vai se tornar mais forte. O cara hétero, ele vai falar do orgulho hétero e vai querer afirmar a sua identidade diante das identidades dos outros, porque eles também se sentem ressentidos, como se eles estivessem perdendo espaço. Ele não consegue perceber isso. Então, a solução que o Lila encontra para esse problema, para essa questão, é a busca de um liberalismo, lembrando que é o liberalismo no sentido americano, não é o liberalismo que a gente entende aqui no Brasil, focado na cidadania. Porque, para ele, a ideia de cidadania tem algo muito importante, que é o seguinte, a cidadania consegue ser pensada a partir do universal e do particular. Por quê? Porque todo mundo precisa de cidadania, todo mundo precisa ser cidadão. só que, o que eu preciso para ser cidadão é uma coisa, porque eu sou um cara branco, homem, hétero, que sou de classe média. Então, quer dizer, o que eu preciso para ser cidadão é pouco, porque a minha vida já está bem estabelecida. Eu não preciso de políticas, de algumas políticas públicas. Eu não tenho essa necessidade. Mas há pessoas que têm essa necessidade para obter a mesma cidadania que eu tenho. Então, é aí que ele está tentando pensar a retomada da ideia de cidadania. Nesse sentido, de pensar o universal, todos somos cidadãos de um determinado lugar, mas, ao mesmo tempo, é preciso se atentar, nos atentarmos para as especificidades de determinados cidadãos desse mesmo lugar. Então, a saída que ele vê para o partido liberal, para o partido democrata, melhor dizendo, nos Estados Unidos, é um mundo pós-identitário. Precisa sair na perspectiva dele dessa perspectiva identitária. Não no sentido de abandoná-la, de dizer, não, não vai ter isso mais, não vamos pensar nisso mais, mas no sentido de colocá-la dentro de uma outra perspectiva. Porque ele vê nisso um risco também para a democracia. Então, é uma perspectiva também bastante interessante e parecida, de alguma maneira, com aquilo que o Yasha Monk também está propondo, dessa ideia do ressentimento, etc. Agora sim, de verdade, os últimos dois autores desse segundo movimento da nossa discussão, que é, de novo, o Rosano Vallon. Que, assim, esse é meu livro preferido para discutir a crise da democracia. é um livrinho de 60 páginas, mas que é maravilhoso. Por que ele chama o livro de Parlamento dos Invisíveis? Porque, nessa sociedade ultra complexa, ultra fragmentada, o princípio de representação fica muito difícil. Porque a sociedade se torna ilegível. A sociedade fica tão complexa que é difícil encontrar alguém que consiga ler essa sociedade e todas as demandas que existam nessa sociedade. E isso gera um sentimento nas pessoas de invisibilidade. E aí é preciso dizer o seguinte, o invisível, aqui nessa ideia do Rosano Vallon, não é um cara que é marginalizado na sociedade, não é isso. Todo mundo pode ser invisível para o Rosano Vallon. No momento que a pessoa se sente meio que abandonada, que ela não se sente vista pelo governo, ela é um invisível. Então, sim, desde um cara que reclama de um buraco na rua e fala, putz, a prefeitura não vem arrumar esse buraco. Esse cara se sente invisível. Fala, pô, o cara não consegue arrumar o buraco na rua da minha casa. Ou, por exemplo, o Rock Balboa, no sexto filme do Rock Balboa, o Rock Balboa está muito chateado com a prefeitura da Filadélfia porque tem um poste elétrico na frente da casa dele que a luz está queimada há muito tempo. até o momento que ele enche o saco e troca ele mesmo. Mas ele chega a ligar na prefeitura várias vezes, ô caramba, conserta a minha luz aqui. Pô, qual que é a dificuldade de consertar uma luz, uma lâmpada, pelo amor de Deus. Então, aí ele vai dizer que esse sentimento de invisibilidade está na base do surgimento dos autoritarismos. Porque como essas pessoas se sentem distantes da democracia, invisíveis diante da política, o que elas pensam? Eu não quero mais isso. Eu não quero a democracia. A democracia se torna um empecilho para essas pessoas. Elas querem um líder que as veja. E aí elas começam a acreditar em todos os tipos de coisas. Daí que vem, entre aspas, o populismo, daí que vem as notícias, as ficções políticas que querem resolver essa invisibilidade. que é o Make America Great Again, que é o Tem Que Mudar Isso The In. Essas pessoas, elas arrebanham os invisíveis. E é isso que o Rosal Vallon está dizendo. Esse sentimento de invisibilidade é perigoso porque há pessoas que vão captar esse sentimento e conseguir se eleger a partir desse mesmo sentimento. Numa direção muito parecida vai esse cara aqui, o Daniel Inerarich, que ele vai dizer, olha, existe uma indignação na política. E é legal porque ele é espanhol e na Espanha existe o movimento dos indignados. Então ele vai dizer isso, olha, as pessoas estão indignadas com a política e elas têm todas as razões do mundo para estarem indignadas com a política. Todas as razões. Não tem ninguém que está aqui nesta sala nesse momento que não esteja indignado com a política. Isso é evidente, está todo mundo indignado. O problema é o sentido que se dá à indignação das pessoas. Porque ele vai dizer, olha, essa indignação ela vai nos conduzir a dois caminhos. Um, ao autoritarismo, porque as pessoas vão pensar, bom, política não serve para nada mesmo. Coloca um cara lá e resolve todos os problemas. Ou vai nos levar para a tecnocracia, que é também uma rejeição da política. no sentido de vários políticos se colocando como não políticos. Aquela onda que teve, inclusive, no Brasil. Dória, por exemplo, ah, eu não sou político, eu sou gestor. E aí você começa a perceber que muitas pessoas que se elegeram de 2016, 18 para cá, na verdade, 2014 para cá, melhor dizendo, são pessoas que estão surfando na onda da antipolítica. o Dória, que é o empresário, que vai se tornar governador, porque, pô, o cara é empresário, então ele tem uma mentalidade empresarial, vai saber administrar o país, vai saber administrar o Estado. O Zema, aqui em Minas, que é também empresário. Assim, não há nenhum problema no cara ser empresário e se candidatar. Não tem nenhum problema nisso. O problema é ele se candidatar com um discurso antipolítico. Para dizer, não, eu não sou político, eu sou gestor. Porque as pessoas odeiam a política hoje em dia. As pessoas detestam a política e não acreditam mais nela. Existe um desencantamento muito grande em relação à política. Ou então, o cara é religioso, tem também grande força, Crivella no Rio de Janeiro, tudo bem que saiu fora, mas ganhou, Crivella no Rio de Janeiro. Ou então, juízes, porque o juiz parece imparcial. Sérgio Moro virou ministro da Justiça, o juiz Witzel foi governar o Rio de Janeiro, também deu merda, evidentemente, mas ganhou. Essas figuras assumem predominância, proeminência. Ou então, militares. Porque o militar é o cara que vai trazer a ordem para essa sociedade que está no caos. Então, essas figuras ganham destaque por conta dessa indignação. Então, assim, qual é a solução diante desse dilema? Uma solução muito complicada. E é isso que a gente tem que pensar. E é aí que eu vou trazer o caso brasileiro. Porque o caso brasileiro, ele tem ainda alguns pontos piores do que os outros. Algumas dificuldades a mais do que os outros. E é isso que a gente vai pensar agora. Enfim, então, esse segundo movimento da aula era pensar essa bibliografia e as variáveis dentro dessas bibliografias. De gente que pensa a questão dos partidos, gente que pensa a questão cultural identitária, gente que pensa a questão econômica, estrutural, e gente também pensando o sentido da indignação, da invisibilidade. Enfim, todos os argumentos que não se excluem são argumentos que podem se somar nessa explicação. Porque cada um está dando a sua contribuição aí no meio disso. Por mais que a gente discorde ou ache meio insuficiente o argumento de algum desses autores, todos eles têm a sua contribuição. E é aí que a gente entra no terceiro movimento, no terceiro momento, que é pensar a história do Brasil recente, a história da Nova República, meus amigos. E aí tem um problema seríssimo nessa Nova República, que é o modo como ela foi construída. Por quê? A nossa democracia, não só a nossa, mas as democracias na América Latina de modo geral, na Argentina, no Chile, são democracias que surgiram dando as mãos ao autoritarismo. Por quê? A nossa transição para a democracia é uma transição pactuada, na qual nós temos em 1979 a lei da anistia, que perdoa e coloca uma pedra em cima dos crimes que foram cometidos pelos militares. E os militares têm um projeto para a transição brasileira, que é o projeto que o Geisel anunciou em 1974, que é a abertura será lenta, gradual e segura. Ou seja, nós vamos querer controlar o rumo da transição. Claro que esse projeto não é 100% vitorioso, mas de uma certa maneira os militares conseguem um certo controle dessa transição para a democracia. de modo que a nossa democracia tem uma sombra autoritária pairando sobre ela. O autoritarismo dos militares nunca morreu de fato. Ele esteve sempre soterrado por baixo da nova república. Estava sempre ali esse autoritarismo. Exemplo disso é o próprio Bolsonaro que está eleito há 28 anos. Sempre esteve na nova república. Sempre teve eleitores na nova república. Então nós temos uma república e uma democracia que vivem de mãos dadas ainda. Não de mãos dadas, não tem muito forte, mas que vive com a sombra desse autoritarismo. E isso é muito perigoso. Em determinados momentos ele ficou mais adormecido esse autoritarismo. Só que e também, claro, tem outros problemas aí. Só falei da anistia, mas a gente pode falar do fracasso das diretas já, a eleição indireta para presidente e todas essas questões aí. Mas agora, junho de 2013 para mim é o momento mais importante dos últimos anos. Para mim, junho de 2013 é um vórtex na política brasileira. Por que que é um vórtex na política brasileira? Porque ali, cara, tem a questão dos 20 centavos, da passagem de ônibus, etc e tal, tem a repressão da polícia, do governo de São Paulo em relação ao movimento e de repente todas as pessoas, todas estão na rua. Querendo o quê? Tudo e qualquer coisa. Contra a corrupção, pela intervenção alienígena, pela intervenção militar, legalização do aborto, enfim, tudo, 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 as pessoas colocaram ali em 2013. Então, eram manifestações multitudinárias. A galera está ali por vários motivos. Mas, existe algo que mais ou menos unifica essas pessoas que estão indo para a rua. Não todo mundo, lógico, mas uma boa parte dessas pessoas. Que é a ideia do sem partido. A ideia do sem partido, ela parece ser a partidária, mas no final das contas, ela é muito anti-partidária e anti-política. É muito aquilo que o Rosan Valon e o Inerarit colocam. Qual é o sentido da indignação dessas pessoas? O sentido da indignação dessas pessoas é dizer ninguém aqui nos representa, nada disso daqui nos serve, e os políticos tentando em vão muitas vezes controlar o movimento, se colocar como a voz das ruas e não conseguem. E não conseguem de jeito nenhum. Não dão conta de fazer isso. Então, existe essa insatisfação muito grande, uma crise de representatividade muito grande na sociedade brasileira e isso vai tomar outras proporções nos próximos anos. Por quê? Essa insatisfação nos anos seguintes, 2014 e 2015 e 2016, ela foi canalizada contra uma pessoa. Ela foi canalizada contra a Dilma. Ela foi canalizada contra o PT. De modo que o antipetismo se tornou um elemento agregador na sociedade brasileira. As pessoas se agregaram para odiar o PT e o petismo. Não que não haja motivos para isso. Claro que há vários motivos para isso. Mas se concentrou nisso e se concentrou depois no impeachment da Dilma em 2016 com todos os problemas relacionados a esse impeachment. E isso ainda leva, de alguma maneira, à eleição do Bolsonaro em 2018. por que leva a eleição do Bolsonaro em 2018? Porque o Bolsonaro é aquele outsider que nós estávamos falando. É aquele cara que está colocando a política como antipolítica. Está se colocando como não político, como um cara que está de fora do sistema e que é o único que vai poder mudar o sistema. Então, claro que ele nunca diz como que ele vai fazer isso sem projeto nenhum, evidentemente, blá, blá, blá. Mas a frase clássica dele é tem que mudar isso daí. Isso daqui não pode. Eu que vou mudar isso daí. Só eu que vou mudar isso daí. Ok? Então, quando ele fala essa frase que a gente já está cansado de ouvir, que a gente não aguenta mais ouvir ele falar, ele está dizendo isso. Está vendo? Eu não sou como esses caras. Eu vim de fora do sistema. Ele quer fazer você acreditar nisso. Ele veio de fora do sistema e que ele pode resolver os problemas das pessoas. E aí, essa massa ressentida, essa massa de invisíveis, de indignados com todas essas questões que a gente falou, com as questões econômicas, questões de segurança pública, questões de sexualidade, de comportamento, pessoas indignadas com tudo isso. O tiozão do churrasco que no domingo na sua casa, que você não aguenta mais também, falando que o mundo está de cabeça para baixo, que no meu tempo que era bom, esses caras todos, essas pessoas todas votaram no Bolsonaro. O que eu quero dizer no final das contas, meus amigos, é que o Bolsonaro venceu 2013. Quem conseguiu canalizar a indignação das pessoas de 2013 foi ele. O Bolsonaro é um agente que disputa a hegemonia popular no Brasil. Gostemos nós ou não? Claro que não gostamos, evidentemente. Mas é isso. Ele está disputando essa hegemonia. E todo o seu governo tem sido sobre isso. Tem sido sobre isso. Claro que agora há um momento difícil dentro do seu governo, onde a sua popularidade está em baixa, mas ele está tentando de tudo para reconquistar essa popularidade. E para reconquistar essa popularidade, ele vai tensionar a democracia brasileira até o ponto onde ele conseguir tensionar essa democracia. o que a gente viu recentemente é a polêmica do voto impresso. Ele quer tensionar a democracia dizendo que a eleição é fraudada, colocando os militares na rua para fazer desfile para ele. Claro que tudo muito ridículo, tudo muito ridículo. Mas ele tenta fazer isso o tempo todo. Ele tenta se colocar nessa perspectiva de tensão da democracia e quer radicalizar o processo. Porque o Bolsonaro é fruto de uma radicalização. Ele sabe que num cenário mais tranquilo, não polarizado, ele perde. Ele perde. Ele não vai conseguir. E ele quer muito o Lula. Ele quer muito o Lula. Ele vai querer mobilizar de novo o antipetismo. E o Lula também, por sua vez, ele quer a hegemonia do antibolsonarismo. Então, o Bolsonaro está disputando ainda o antipetismo, de alguma maneira, esse anticomunismo, essa ideia maluca que ele tem de comunismo. E o outro lado, não só o Lula, evidentemente. O Dória agora quer fazer isso. Ciro Gomes quer fazer isso. O Ciro, inclusive, quer se colocar na perspectiva de um anti-Lula e de um anti-Bolsonaro. O Ciro está tentando colar essa ideia. O Dória também está tentando colar essa ideia. E aí, nós vamos ver o resultado disso no ano que vem. Espero, né, que a gente tenha eleição no ano que vem. Enfim, para finalizar essa nossa discussão, que eu já estou falando aí há mais de uma hora e meia, vocês já devem estar cansados da minha voz, qual é o ponto? Respondendo à pergunta, a democracia do Brasil está em crise? Eu diria que sim e que não. Em algum momento, a democracia está passando por uma tensão muito grande. Existe uma tensão normal da democracia, como a gente viu com o Rosan Valon, com outros autores. Mas há uma tensão dessa democracia também. Mas essa tensão, proporcionada por esses líderes, não significa necessariamente uma crise terminal da democracia. O exemplo americano tem confirmado essa hipótese que se coloca também antes da própria eleição do Biden nos Estados Unidos. Claro, o cenário pode virar, as coisas podem virar, mas eu quero dizer que não existe uma inevitabilidade do fim da democracia por conta dessas pessoas, desses líderes autoritários. Por isso, eu prefiro falar muito mais de uma crise na democracia do que uma crise da democracia. Porque esta civilização democrática que foi construída ao longo dos últimos séculos ainda sobrevive dentro do mundo como um todo, com inúmeros problemas. E o que vai fazer a sua sobrevivência perdurar ainda mais é nós encontrarmos respostas para todos esses problemas que a gente colocou aqui. No caso, o grande desafio do século XXI vai ser a revalorização da política. Porque a política tem perdido dimensão e importância na vida das pessoas a ponto delas rejeitarem a política. E se essas forças se tornarem hegemônicas, aí sim a nossa sociedade, o nosso modo de viver vai ser completamente alterado. Nós vamos perder essa civilização de fato. Então, se por um lado não há um risco, por outro também há um risco muito grande. Principalmente porque essas forças pensam a restauração. É sempre a ideia de uma outra sociedade diferente dessa que nós temos. E muitas vezes isso é muito louco. Nós nos comportamos como conservadores. Porque diante dessas ameaças todas, nós estamos tendo que defender as heranças mais óbvias da tradição ocidental. A gente está tendo que defender a democracia. A gente está tendo que defender os direitos humanos. Cara, pelo amor de Deus, a gente está tendo que defender que a Terra é geóide. Pô, geóide é até muito, né? Mas se a gente falar que é redonda já é, já está bom. A gente está tendo que defender a ciência, a vacinação. Puta merda. O que é isso? Aquela frase clichêzona do Brecht. Pena que a Milene não está aí, mas se ela assistir isso depois vou citar o Brecht aí para você. Que tempos são esses em que nós temos que defender o óbvio. E precisamos. Porque a disputa pela hegemonia está posta, meus amigos. Por isso nós temos o PAH. Por isso nós queremos fazer divulgação científica. Por isso nós estamos aqui nessa noite de quinta-feira a uma hora e meia discutindo todas essas questões. E é isso, meus caros. Muito obrigado pela atenção. Quem quisesse comunicar comigo aí é só entrar nas minhas redes sociais. Meu Instagram é esse daí, Marcos F.S. Oliveira. Não esqueçam de seguir o PAH. história também lá no Instagram. O Twitter eu abandonei. Não dei conta de usar. Confesso a minha velhice e minha saúde mental não tolera o Twitter. E meu e-mail está aí também. Se é que existe e-mail ainda nessa sociedade, está aí meu e-mail para vocês se comunicarem comigo. Mas vai pelo Instagram que é sucesso, que vai dar certo. Enfim, é isso, gente. Obrigado aí pela paciência e bora para as perguntas. Valeu, Marcão. Valeu, Marcão. Gente, então, como o Marcos falou, vou deixar um pedido para vocês aqui seguirem o PAH. Quem ainda não faz, que eu acho um absurdo, seguir o PAH no Instagram, estou deixando o arroba agora aí para vocês. Vou pedir para o Marcos deixar o arroba dele aí também nos comentários. O pessoal seguir o Marcos no Instagram. Vale bastante a pena, Marcos, sempre está postando conteúdo muito bacana lá. vários debates sobre história, faz um trabalho de divulgação muito legal. Então, vou pedir aí vocês seguirem o PAH e o Marcos no Instagram, onde a gente faz a maioria da nossa comunicação. Aliás, 100% da nossa comunicação. É do Instagram que basicamente a gente fala com todo mundo. O PAH, a gente tem o curso principal, você que está perguntando, Gabriel, que se chama PAH, o Política Através da História. Nós vamos ter a segunda versão desse curso agora em outubro, em setembro devem abrir as inscrições. A gente tem uma reunião semana que vem para isso, né, Marcão? Segunda-feira, né? Exatamente. A gente vai discutir aí os detalhes. Então, vai ter bastante novidade, acompanhem lá a nossa página, que se chama Política Através da História, né, o PAH História aí, o arroba PAH História. Vocês vão ficar por dentro também de outras palestras. semana que vem, isso é muito importante, estava esquecendo, semana que vem, nós vamos ter a oficina de escrita acadêmica, é um evento muito importante, totalmente gratuito, oferece certificado, como essa palestra aqui também, com a Verônica Calcone, que é doutoranda da, da, na USP, de História também, e ela trabalha com o ensino de escrita acadêmica há um tempo, estou deixando o link aí para vocês, fazerem a inscrição. Quisera eu que o PAH fosse financiado pelo Soros, mas já tenho dois meses que não respondem meus e-mails, eu já desisti. Uma pena. Uma pena. Mas só falando mais um pouquinho do PAH, para responder mais a pergunta também, o PAH surgiu para ser um curso, para quem não sabe, a gente se encontrou todos pela internet, ninguém se conhece pessoalmente, exceto eu e o Sorrilha, e o Daniel e a Milene se conhecem pessoalmente, e aí a gente se juntou porque a gente queria fazer um curso que era Política Através da História. Só que a coisa fluiu tão bem, a gente se deu tão bem, todo mundo ficou amigo virtualmente, por causa da pandemia, a gente pensou, a gente é um grupo agora que oferece cursos de maneira geral, eventos de maneira geral, pensando a política através da história. Então, esse é um evento do Grupo PAH e tem também, como o Jonathan falou, o Curso PAH, que a gente já teve a versão 1, que foi em junho, sei lá. Foi entre maio e junho. Nós tivemos mais de 400 inscritos, foram 420 inscritos no curso, foi uma experiência extremamente positiva, então a gente está engajado, todo mês a gente tem palestras gratuitas, uma ou duas, temos as lives com os membros do PAH, a gente está tendo, está acontecendo um curso agora que é de semiótica, também promovido pelo PAH, enfim, um ciclo, vocês vão ter, vocês vão ver bastante atividade nossa lá, tantas palestras que são gratuitas, os cursos são a preço popular, então, para vocês terem uma ideia, o PAH, o PAH 1, que foi um curso de seis aulas com material, com drive, foi um curso de R$50, e tinha promoção que no primeiro dia era metade do preço, era R$25, então, a ideia é sempre fazer isso a preço popular, a gente conseguir fazer esse trabalho de difusão. Sobre as regras agora das perguntas, pessoal, eu pedi que vocês participem mesmo, eu vou priorizar da seguinte forma, vocês vão clicar aqui num botão chamado Reactions, que está na tela, não sei se estão vendo eu e o Marcos agora, você vê que tem um rostinho ali bonitinho no cantinho chamado Reactions, vocês vão clicar e vão clicar em Raise Hand, como eu e o Marcos fizemos agora, e aí eu vou, quem vai aparecer por ordem aqui quem é que está clicando primeiro, né, quem é que está levantando a mão primeiro, e aí eu vou chamar para a pessoa fazer a pergunta, Janta, sou muito tímido, a beleza do Marcos me intimida, não consigo abrir meu microfone e mostrar minha câmera, vou ter uma síncoba, não tem problema, jovem, o seu pedido também vai ser atendido, façam o seguinte, escrevam aqui no chat, pergunta, entre parênteses, como eu estou fazendo, em capes lock, para eu identificar mais fácil, e escreva a sua pergunta na frente, que daí eu vou pegar aqui, vou recolher, e já, e faça a pergunta para o Carlos, para o Carlos não, para o Marcos, desculpa Marcos, já vou fazer essa pergunta aqui, e Marcão vai responder até meia-noite a dia, nossa senhora, meia-noite não, vai estar louco, amanhã tem que dar aula cedo, olha, é uma missão, que não nos dá o luxo de dizer não, não, mas hoje eu posso ficar até mais tarde, porque amanhã, eu tenho o privilégio maravilhoso de entrar 8h40, para dar aula, então não preciso dormir cedo hoje, está de boa, aí Danizete, que eu vou te falar, deixar na mesma mensagem, não precisa colocar em duas mensagens distintas, caso seja isso que você esteja fazendo, mas vamos lá, João Nó, você levantou a mão aí, por favor, faz sua pergunta. Olá, muito boa noite pessoas, boa noite, muito bacana, uma das coisas que eu achei interessante dessa pandemia, é essa possibilidade que a gente está tendo de ter esses encontros aqui, eu falo daqui do sul da Bahia, vocês, certamente em diversas regiões do Brasil, então acho que isso é bastante interessante, a minha reflexão que eu estava tendo enquanto eu estava ouvindo o Mar, ficou muito presa ali no momento em que ele estava falando sobre a formação de alguns estados democráticos ao longo da história, e principalmente ali na formação dos Estados Unidos, que você tem, você citou ali o Thomas Jefferson, perdão, o George Washington, com a questão ali da não reeleição e tal, mas a gente ainda está falando ali de um pessoal que era muito ligado à escravidão e que não entendia a gente preta como gente, uma galera que defendia justnaturalismo, mas tinha uma clivagem certinha ali onde é que estava a definição de ser humano. E aí você também falou de outros momentos ali, não necessariamente de origem, mas de uma certa ruptura, então, por exemplo, você pegou ali a questão da redemocratização do Brasil, mas que é uma redemocratização que tem ali um vício, que é o fato de não olhar para a própria história e conceder ali uma anistia geral e restrita. E aí, em outros momentos, a gente pensa também a questão do período no qual o Brasil se torna uma república, a partir do golpe republicano, você tem ali uma tendência de entender republicanismo e democracia, não num sentido ali de virtude, mas num sentido de modernidade, num sentido de você querer modernizar uma nação a partir de um entendimento que uma nação moderna é uma nação que é uma república e é uma nação que é uma democracia. Então, a reflexão que acabou ficando na minha cabeça é muito assim, a gente está falando de uma forma de governo que, nos grandes exemplos que a gente tem, às vezes ele nasce com um vício de origem muito forte e que parece que ele permeia depois dentro do caldo cultural da sociedade que vai se formando a partir dali. E aí, para amarrar um pouco disso, não sei se vocês assistem àquela série The Office, que tem esse personagem chamado Dwight, que ele é um fascistão, entendeu? Ele é um arquétipo ali de um tiozão neofascista que é cheio de preconceito com minoria, entendeu? Ele está sempre se propondo a romper com o jogo institucional que está em questão. Enfim, não é uma série necessariamente sobre política, mas tem esse arquétipo que é colocado nessa série, que é uma série lá de 2005, como uma piada. E eu até estava conversando com minha namorada um dia sobre, nossa, essa galera fazia piada com esse arquétipo de personagem e em 2016 eles elegeram um deles, entendeu? Então, nossa, ainda bem que era só uma piada, não era mesmo? Então, eu acho que às vezes a gente fica analisando as coisas a partir das macronarrativas e a gente vê... Estados Unidos, tivemos um presente preto. No Brasil, a gente teve ali o início do que o pessoal convencionou chamar da primavera petista. E às vezes a gente vê isso com grandes olhos e esquece, às vezes, como o sistema está se desenrolando por baixo disso. Então, para deixar organizado, para você responder com mais clareza, estamos falando, então, de um regime que, nos grandes exemplos que a gente tem, ele nasce com vício de origem muito forte. E uma segunda questão é, será que a gente está ignorando que boa parte das pessoas, na verdade, são todos doites e a gente gosta de esconder isso? Entende? Então, fica aí esses meus dois questionamentos para ti. Obrigado pela atenção. É isso, cara. Eu que agradeço a pergunta. Muito boa, inclusive. Cara, eu não sei se eu diria vício de origem. Eu não diria isso. Mas eu diria que esse sistema democrático, ele foi planejado para um tipo de realidade. Entende? E para um tipo de realidade, inclusive, racialmente falando, homogêneo. Como você muito bem destacou, é um sistema que foi planejado para não ter a participação das pessoas pretas. Para não ter isso de jeito nenhum. Então, assim, é um sistema planejado realmente para homens brancos. Entende? Então, realmente, não se pensou em momento algum da história, até agora, pelo menos, você está se pensando agora, na verdade, em uma democracia multiétnica. Ou em uma democracia que consiga tratar todas essas questões particulares das pessoas. Entende? Então, não seria um vício de origem. Mas é porque isso talvez seria até anacrônico pensar um vício de origem. Porque essa não era uma questão para as pessoas naquela época. Até porque o liberalismo do século XIX não tinha nenhum problema com a escravidão. Eles viviam muito bem com isso. Até afirmavam a liberdade porque você não era escravo. Então, sou livre por quê? Ah, porque eu não sou escravo. Entende? Então, assim, se a gente fosse perguntar para eles, não seria uma contradição. Mas como a realidade mudou e esses novos personagens entraram em cena, a democracia também precisa ser revista nesse ponto. E esse é o desafio que a gente está vivendo. Como que a gente vai revisar a democracia para uma sociedade muito mais complexa, com muito mais participação, inclusive, do que a que se tinha no século XIX. Basta pensar que a escravidão não existe mais. Não pelo menos do jeito que existia no século XIX. Entende? O número de eleitores aumentou. As demandas sociais aumentaram. Então, é preciso encontrar um caminho para essa democracia. E aí há uma crise dos Dwights que você está falando. Porque esses Dwights, eles viveram predominantemente essa democracia durante muitos anos. E se beneficiaram dessa democracia durante muitos anos. E aí chega um momento que outros sujeitos entram na cena, eles se ressentem e querem virar a mesa. Entende? Então, acho que esse é o ponto. Eu acho que nós todos não somos Dwights. Não somos autoritários. Mas, assim, eu acho que há um momento onde esses discursos ganham muita força. E ganham muita força por várias razões. E que é o impacto da própria modernidade. As pessoas, elas se sentem muito, meio que perdidas, em algum sentido, no tempo que a gente vive. E elas não sabem se portar, não sabem como viver diante dessas grandes rupturas que a gente vive na vida cotidiana. Basta pensar na tecnologia, na questão dos costumes, na cultura. E essas pessoas reagem a isso. Entende? O tiozão reacionário, ele tem ganhado muita força. E, por incrível que pareça, o jovem reacionário tem ganhado muita força. Isso é uma loucura, cara. Porque, assim, o tiozão reacionário é compreensível. Mas o jovem reacionário... Eu vivi, inclusive, esses dias, hoje, na real, que o Bolsonaro diminuiu os impostos dos games pela terceira vez durante o seu mandato. E você fala, pô, legal, né? Vou poder jogar videogame, mas é barato, gosto, legal, né? Mas qual o intuito por trás disso? Que tem uma galera jovem na internet que é bolsonarista. Porque, por incrível que pareça, o sentido da rebeldia desses jovens é o reacionarismo. Isso é muito bizarro. A geração que pensava o Guevara como símbolo de rebeldia não tem mais. Agora é o reacionarismo que tem tomado conta disso. Que aí é o que você falou. Uma galera que vai reagir contra minorias, que vai estimular esse tipo de discurso. Acho que a gente está vivendo esse momento de crise mesmo. Crise, assim, numa definição gramistiana da crise. Que é foda. Eu odeio falar essa frase do Gramsci, porque ela já virou, sabe? Senso comum, quase. Que é aquela ideia que ele vai dizer, olha, a crise é o momento em que o velho não morreu e o novo ainda não nasceu. E é nesses momentos em que os sintomas mórbidos aparecem. Então, talvez o que a gente esteja vivendo desses Duights aí que você colocou, sejam sintomas mórbidos disso que a gente está vivendo na nossa modernidade desse momento aqui. Então, eu diria que é por aí. A democracia precisa se reinventar ou realmente vai ficar difícil para ela. Porque hoje a gente vai ter uma democracia reacionária, que aí não é uma democracia mesmo, é um reacionarismo, ou a gente encontra um caminho novo para conseguir resolver essas questões. Essa é a pergunta de um milhão de dólares do século XXI, politicamente falando. Acho que é isso. Não sei se eu respondi. É isso. Eu acho que talvez você me atinou aqui para uma coisa que é reinventar, mas sem cair em revisionismo barato. Sem cair em um milhão até mesmo total de ok, nada mais aqui faz sentido. Pando para reflexão. Só dá um destaque, puta que pariu. Essa coisa do jovem reacionário é o metaleiro reacionário. Nossa, é foda. Nossa senhora, isso aí dói o fígado. Obrigadão. Valeu. Beleza, valeu, cara. Valeu. Falando em jovem reacionário, um dos grandes fãs do Olavo de Carvalho até aqui, que é o Dani, agora. E aí perguntaram se eu sou parente do Olavo de Carvalho, porque meu nome é Daniel Gomes de Carvalho. Eu falo isso para as pessoas. Não, é mentira. E hoje você postou lá uma brincadeira que eu fiz como se eu estivesse falando a verdade, que na Air Ferguson é a melhor que o Hobsbawm. Não é brincadeira. O problema é seu, irmão. Você bota as coisas no privado, tem que aguentar em público. Arion, por favor. Espera aí. Está todo mundo me ouvindo, me escutando? Beleza. A minha pergunta, eu estava tentando montar ela aqui agora, mas o que eu quero dizer é que, assim, no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos tempos da Guerra Fria, nos anos 60 até o final dos anos 80, a gente viu um período de muitas ditaduras e governos autoritários pelo mundo inteiro. E agora, hoje em dia, os nossos líderes, eles são os jovens que lutavam contra esse regime. Talvez aqui no Brasil a gente tem vários casos desse tipo, mas principalmente na Europa. Talvez não só nesse período dos anos 60 até os anos 80, mas talvez antes também no caso da Polônia. E eu me pergunto, por que diabos os líderes atuais que lutaram contra regimes autoritários ou passaram tanta dificuldade, por que eles estão se virando autoritários hoje em dia? Por que eles não aceitam uma democracia justa e talvez igualitária para todos, né? O que eu mais fico nervoso é de, tipo, ver os países da América Latina que sofreram tanto por conta da toda a exploração, da colonização, escravidão e tudo mais, hoje bater no peito e falar que quem rege o país é um capitão de exército, sabe? Tipo, é uma parada que eu não entendo. Por que líderes, por que jovens do passado que lutaram contra essas autoridades, autoritários, né? Contra governos autoritários, hoje se tornam, hoje líderes se tornam autoritários. Essa é a minha pergunta que eu quero fazer. Então, mas de quem exatamente você estaria falando? Assim, eu digo mais sobre países, assim, né? Ah, entendeu. Talvez tanto a Polônia como a Índia. A Índia, tipo, lutou bastante para ter sua independência reconhecida. Hoje o Narendra Modi está lá abraçando com um seu nazifascismo deles, né? E também a Turquia hoje em dia também. Então, os próprios países aqui da América Latina, hoje em dia, tipo, a Nicarágua também, Tunísia aconteceu duas semanas atrás, uma instituição do primeiro-ministro. E por que eu gostaria de saber, assim, mais ou menos, se você tem uma perspectiva sobre isso? Tem, tem sim. Claro que não para todos os países, né? Eu não vou conseguir te falar da Polônia, não vou conseguir te falar da Índia, muita coisa, assim, mas na América Latina eu consigo falar bem. É porque é o seguinte, cara, a América Latina, elas, elas, não, em vários momentos ela foi povoada por várias ditaduras. Então, assim, nós temos dificuldade com a democracia na América Latina. É porque a gente não consegue perceber isso direito, mas o século XIX na Argentina já tem uma ditadura, que é a ditadura do Juan Manuel Rosas, que é uma ditadura terrível, já com tortura, morte, lá na Argentina. Então, assim, ditadura, guerra civil, é algo recorrente dentro da América Latina. E isso, claro, vai impedir o surgimento de uma cultura democrática, ou vai criar obstáculos para o surgimento de uma cultura democrática na América Latina. As primeiras relações intelectuais da América Latina a pensar a democracia, pensaram uma democracia muito restrita no século XIX, por exemplo. Por exemplo, gosto de falar da Argentina porque é o que eu tenho mais conhecimento. Existe uma geração de intelectuais na Argentina, chama geração de 1837, que é uma geração exilada, inclusive, por esse Juan Manuel Rosas. E eles vão tomar o poder depois, vão conseguir tirar esse cara do poder, etc e tal, e eles vão fazer uma reflexão sobre a democracia. Só que eles vinculam a democracia com racionalidade, por exemplo. Vinculam a democracia com civilização, dizendo que tem gente que é civilizada e tem gente que é bárbara. E as pessoas bárbaras não podem participar da democracia porque elas são incapazes. Então isso é muito forte na América Latina de modo geral. O século XIX latino-americano é vivido sob essa ideia de restringir a participação popular a todo custo. O Brasil faz isso a todo custo. Se você pegar a Constituição de 1824, está lá isso. Critério de renda para você ser eleitor. Claro que isso não é uma exceção à regra no século XIX. Essa é a regra mesmo do século XIX. As pessoas pensaram isso no século XIX todo, praticamente. Em maior ou menor grau, evidentemente. E no século XX, a modernidade na América Latina também é muito difícil porque o processo de entrada das massas na política na América Latina é muito tenso. No momento em que a América Latina vai viver o individualismo, o liberalismo, a crise das oligarquias, ela não passa por isso com democracia também. porque nós vamos ver uma série de ditaduras latino-americanas nos anos 30, nos anos 40. Exemplo, Vargas no Brasil em 37, Perón na Argentina em 45, o Stroessner no Paraguai também. Tudo antes das ditaduras militares. Então, não dá muito tempo de você estabelecer uma cultura democrática. Se você pegar, por exemplo, outros países, tipo o Peru, a ditadura é todo dia. A Bolívia é um golpe por dia na Bolívia. Eu fui tentar estudar a história da Bolívia e eu me perdi. Por que que puta merda? Muda governante toda hora. Não consigo fazer uma linha do tempo até hoje da história boliviana. É impossível fazer esse negócio. Inclusive, brinco com meus alunos que tipo, vocês acham a história do Brasil difícil? É que vocês não são bolivianos. Então, vocês estavam fudidos. Porque é golpe atrás de golpe o tempo inteiro. Então, a América Latina tem essa dificuldade. E para piorar, tem o ciclo de várias ditaduras no continente como um todo. Que tem, por vontade explícita, despolitizar a sociedade. Porque as ditaduras dos anos 30, 40, tipo o peronismo, o varguismo, existe uma politização da sociedade. Lógico que do jeito deles, uma politização voltada para a nação, para o líder, etc. Agora, as ditaduras dos anos 60 e 70, elas despolitizam uma geração inteira. Eu sempre falo também da minha avó, cara. Minha avó nasceu em 45 e só pôde votar em 89. 89, cara. Porque ela fez 18, não ia ter eleição. Ela ia votar na eleição de 65. Só que não teve eleição de 65 para presidente, pô. Minha avó só foi votar no Collor em 89. E aí você imagina, então é por isso, cara. E também tem o problema da transição, que eu coloquei. Não é só a transição brasileira que acontece desse jeito. A transição chilena acontece desse jeito. O que está acontecendo no Chile, que a gente teve a palestra do Ajo aí, há algum tempo atrás, alguns dias aí, é isso, cara. Porque os chilenos saem da ditadura do Pinochet, o Pinochet continua na política chilena e pior. A Constituição chilena é a Constituição de 1980, feita na época do Pinochet. Então, o que os chilenos estão tentando fazer agora é resolver esse problema com a Constituição que eles vão escrever agora. Então, a América Latina tem esses problemas. Tem uma música do Caetano que chama Podres Poderes, que ele faz uma pergunta muito importante. Será que será que será que não faremos se não confirmar a incompetência da América Católica que sempre precisará de seus ridículos tiranos? Eu espero que não. Mas essa cultura autoritária ferve aqui dentro da América Latina e nunca foi eliminada. Então, a gente, o desafio é tentar criar essa cultura democrática. E nesses outros lugares também. Eu não conheço muito bem a história desses lugares, mas até onde eu sei, não há uma cultura democrática também muito forte nesses países aí. Houve uma expectativa de que isso ia acontecer, de que a democracia seria irreversível, de que a democratização depois da Segunda Guerra Mundial ia funcionar para todo mundo, mas não necessariamente. Houve uma expectativa muito grande. Inclusive, nos anos 60, tinha algumas teorias, as teorias da modernização, conceito de cultura política originalmente, pensava isso. que esse padrão americano uma hora ia meio que chegar para todo mundo, mas não é tão simples assim. Então, acho que é mais ou menos por aí. Beleza? Sim, sim. Obrigado, mano. Nada. Eu que agradeço, cara. Vamos ler pergunta? Bora. Ah, você vai coisar aí? Estou coisando aqui. Beleza. Isso é tão importante que eu estou usando no documento do Word de quitar a minha tese. Nossa Senhora, Jonathan, pelo amor de Deus. Eu vou deixar, espero que passe. Vamos ver se... Só para saber se uma orientadora vai ler mesmo. Obrigado. Você vai colocar na banca? Vou. Na banca? Tá certo. Vamos lá. Vamos lá. Da... Primeira pergunta aqui, da Ana Laura Lacerda. Beleza. No caso do Brasil e da América Latina, você acha que pode ter um resquício ou uma permanência da doutrina de segurança nacional? Ou nada a ver? Tudo a ver. Até porque ainda existe a lei de segurança nacional, cara. Assim, óbvio, vamos fazer uma diferenciação importante aqui. Uma coisa é a lei de segurança nacional, outra coisa é a doutrina de segurança nacional, né? Porque essa doutrina de segurança nacional é algo muito característico de um determinado momento da Guerra Fria. Principalmente algo que foi passado aos militares, pelos militares americanos, militares franceses, que têm essa ideia de que é preciso proteger a nação do seu inimigo interno. Porque esse inimigo interno está escondido. Os comunistas, eles se camuflam. E isso tem que conseguir desentocar esses comunistas camuflados. E acho assim, que de uma certa maneira nós vivemos isso. Porque como o nacionalismo tem voltado em alguns sentidos, claro que não é a mesma coisa da época que tinha a mesma doutrina de segurança nacional. Mas de uma certa maneira existe esse combate aos inimigos internos. E isso lembra um pouco mesmo essa doutrina de segurança nacional. Só que digo que não é a mesma coisa porque essa doutrina de segurança nacional ela vai gerar poderes excepcionais para o Estado. Por exemplo, no caso da ditadura brasileira, já no governo do Castelo Branco, a gente tem a montagem de um sistema repressor para atender exatamente essa doutrina de segurança nacional. Porque aí ele cria o famoso SMI, que é o Serviço Nacional de Informações. Aí os outros governos vão aprofundando isso. Governo do Costa e Silva, governo do Médici, até chegar no que eles chamam de comunidade de informações. São vários órgãos espalhados pelo Brasil para extrair as informações dos cidadãos brasileiros. Tipo, espionagem mesmo, para descobrir quem que é o comunista da vez e prender e matar esse camarada. Então, acho assim, tem permanências, mas não é a mesma coisa dessa época. A próxima pergunta é do Miguel Eloy de Carvalho Júnior. Existe um debate sobre uma possível terceira via para disputar as eleições do ano que vem. Como ele disputaria a hegemonia dentro desse espaço polarizado das discussões? Essa é a pergunta de um milhão de dólares também, cara. Porque a dificuldade dessa possível terceira via é exatamente tentar disputar a hegemonia dentro desse espaço polarizado. porque nós não produzimos ainda uma liderança alternativa. Nós temos gente tentando fazer isso. O Dória está tentando, só que o Dória já se queimou demais. Por quê? Porque o Dória foi o Bolsodória e agora ele está se colocando como anti-Bolsonaro. Era o cara que falou que não ia sair da prefeitura de São Paulo, saiu da prefeitura de São Paulo para ser governador. Então, ele é um cara que tem uma rejeição também muito grande o Dória. O Ciro é um cara que está tentando fazer essa terceira via e também não está conseguindo. Porque o Ciro o Ciro apesar dele ser o cara que tem dado sobre tudo, projeto sobre tudo, ele não consegue uma expressão nacional muito forte. Se a gente pegar o mapa da eleição de 2018, o Ciro só ganhou em um estado, que é o estado dele. Então, é muito difícil. Um dos jeitos seria a possibilidade da gente conseguir formar uma frente ampla que congregasse uma galera a favor da democracia e pensasse um projeto de Brasil. É o único jeito que eu vejo. É uma saída agregadora. Só que nós não temos essa pessoa agregadora. Então, o desafio para o ano que vem é encontrar uma pessoa que agregue grupos diferentes. Que consiga agregar, inclusive, gente da esquerda até a direita que é a direita democrática. Que consiga conversar com o PSDB, que consiga conversar com o DEM, consiga conversar com o PSOL, com o PT. A gente precisa dessa pessoa. A gente precisa de um político costurador de alianças. e talvez o único nessa posição hoje seja o Lula, por incrível que pareça. O cenário de hoje é o cara que está unificando a oposição contra o Bolsonaro. E assim, não queria votar nele não, cara. Mas se der isso no segundo turno ano que vem, é Lula lá uma estrela brilha. A gente sai na rua de vermelho. Já estou com o jingle de 89 decorado aqui para essa situação. Qual que é o de 89? Eu não lembro. É o Lula lá, brilha uma estrela. Ah, é? Eu não lembro. Você não era nascido, Marco. Você fala que você não lembra? É, é verdade. Não, mas agora eles se aciclaram, então, em 2002. Não, em 2002 era outro. Era outro? Mas tudo bem, a gente faz uma reunião para discutir só isso. Tá, beleza. Ana Laura Grugel Nakamura. Esse fenômeno meio que pendular, usou pendular, achei muito chique. Minha Luna, viu? Minha Luna. Minha Luna. Não, parabéns. Muito obrigado. Esse fenômeno meio que pendular de ascensão de perfis polêmicos e extremistas e figuras mais neutras, parecido com o Alckmin. Ela falou com o Alckmin e já estragou um pouco aqui. É algo natural e meio que lei da política na história. Ou é uma direção meio que meio de entropia. Já me ganhou de novo. Que vai tender à destruição de fato da democracia? Então, esse fenômeno pendular, tem um cara que inclusive escreveu um livro sobre isso, exatamente falando do pêndulo da democracia. Porque, de fato, a gente tende a achar que a democracia e o autoritarismo vivem separados, mas, no final das contas, o autoritarismo é sempre uma sombra que paira sobre a democracia. Exatamente porque a democracia tem muitos problemas. eu digo muito isso, é uma tese que eu defendo, está no meu livro, inclusive, sobre o Gramsci, que a democracia ela é angustiante. A democracia é uma agonia e é uma angústia. Agonia por quê? Agonia, tipo, não é que ela está agonizando, no sentido que a gente imagina. É porque agonia, a palavra agonia, tem sentido de luta interna. Quando você fala que o sujeito está agonizando, é porque ele está lutando ali para sobreviver, por exemplo. Entendeu? Ele quer viver, mas está difícil, ele não consegue. Entende? Então, por que a democracia é agônica? Por que a democracia tem uma agonia? Porque está todo mundo se gladiando o tempo todo dentro dela. E por que ela é angustiante? Porque ela não termina nunca. Ela não tem solução à democracia, no final das contas. Como o Rosan Vallon disse, o espaço de poder vazio, ele é muito angustiante. Porque não tem muita solução. As soluções, elas são todas temporárias, são todas instáveis, e nada é permanente, direito, dentro de uma democracia. E isso gera essas angústias nas pessoas. Principalmente nas urgências que essas pessoas têm. Porque as pessoas têm demandas, e a demanda não é para daqui a 10 anos. a demanda é para agora. O que a pessoa está sofrendo é agora. Então rola um problema de tempo também na democracia. Porque o tempo da democracia é lento. E o tempo da vida é rápido para caramba. Então, sim, existe, de uma certa maneira, uma tendência pendular na democracia. só que isso não é não é algo que é previsível, entendeu? É um pêndulo, só que não é um pêndulo igual o da física, que ele vai e volta na mesma na mesma na mesma força e fica lá para sempre do mesmo jeito fazendo essa coisa pendular, né? Não é tão simples assim, mas existe essa ideia pendular mesmo. Agora, a gente está indo nesse movimento, para um movimento muito perto do autoritarismo, que pode não acontecer, porque a história é aberta. Então tudo está em disputa. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Entende? Então é um pêndulo imprevisível, que seria melhor assim. Um pêndulo quântico, por usar termos de física aí. Devo ter falado bobagem, mas tudo bem. É isso. Pô, meninos, um pendular e entropia, você tem que se esforçar mesmo. Ah, você tem que ler, você tem que ler as redações dela, cara. Porra. A Larissa Aparecida. Como lidar com esses novos revisionismos históricos que estão fazendo fama nas redes sociais e mais pessoas estão aderindo? Exemplo, Brasil Paralérgios. Desculpa, Brasil Paralérgios. Ana Carolina Campagnolo, etc. Eu estudo isso há algum tempo e cada vez que eu vejo, mais essas pessoas estão famosas. E não há tanto espaço na academia para discutir sobre isso. O livro da Campagnolo é um dos mais vendidos sobre feminismo na Amazon. e não há ninguém falando sobre isso. Devemos falar? O que fazemos? Cara, essa pergunta é maravilhosa. Porque o ponto é o seguinte, essas pessoas do Brasil Paralela, essa moça que você falou com esse seu nome agora, Ana Carolina Campagnolo, eles ocuparam um espaço que não é acadêmico. E eles ocuparam um espaço que não é acadêmico, inclusive para criticar e destruir a academia em determinado sentido. Então, existe uma disputa, assim, vou usar um termo do Bourdieu, existe uma disputa pelo campo intelectual brasileiro, de quem tem autoridade para falar sobre determinado assunto. só que aí que está, antes, a autoridade, ela vinha de lugares mais específicos. Então, o cara era uma autoridade, quando ele aparecia no jornal e tinha livros atrás dele, e as pessoas tomavam o cara como uma autoridade. Por causa disso, o cara é professor da universidade e tal, ele é uma autoridade no assunto e tal, 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 tal. com as redes sociais, e isso, na verdade, vem até antes. Tem uma autora argentina que eu gosto muito, que se chama Beatriz Sarlo, ela escreve um livro nos anos 90, antes da internet, falando da existência da videopolítica. Ela falava da televisão criando esse tipo de coisa. E aí agora tem a internet. Então, assim, a internet criou um espaço de fala muito aberto para todo mundo falar. Claro que tem seus problemas, suas desigualdades, algoritmos, etc. Mas, assim, essas pessoas que não tinham espaço naquele ambiente e ainda não têm espaço naquele ambiente acadêmico, elas conseguiram o seu espaço fora do ambiente acadêmico. E, assim, uma verdade dura de se ouvir é que esses revisionistas se organizaram nas redes sociais primeiro que a gente e melhor do que a gente até agora. Infelizmente, eles se organizaram muito bem. A gente goste deles ou não. E, no caso, a gente não gosta. Mas eles conseguiram fazer esse trabalho de disputa de hegemonia muito bem feito, de conseguir arrebanhar muitos seguidores, de produzir os vídeos, de produzir os documentários. e estão falando com as pessoas. Porque eles se propuseram a fazer isso. E esse é um problema muito sério da academia. A universidade rejeita, muitas vezes, a discussão com a população de maneira geral. Agora que os intelectuais da universidade estão se atentando para a necessidade da história pública, para a necessidade de serem intelectuais públicos, e é o que a gente está fazendo aqui no PAH. A nossa tentativa é também isso. Quando a gente se coloca na posição de divulgadores científicos, é porque a gente pensa a necessidade de fazer isso. O Sorrilha, por exemplo, eu falei que o cara é inspiração para mim, não é à toa, estou falando real mesmo. E agora nem está aqui para ouvir, eu acho, né? Mas é verdade, porque é um cara da universidade que tem essa preocupação de fazer um canal no YouTube para explicar a história dos Estados Unidos para as pessoas, para explicar a política dos Estados Unidos para as pessoas, não para o aluno da universidade, mas para quem quiser ouvir. Então, nós precisamos de escutar o espaço das redes. Então, tipo assim, cada vez mais a gente colocar a cara na rede é importante. Não que é uma obrigação, tá? Porque eu não estou cobrando, não quero cobrar ninguém de fazer isso. Mas quem quiser, quem puder, é muito bom poder fazer isso. E não só nas redes sociais, mas também eu sinto muita falta de um espaço de publicação de livros de divulgação científica. Eu tenho um sonho, cara, muito grande de escrever um livro sobre ideologias políticas para ensino médio, por exemplo. Porque não acha. Nossos alunos, eles pedem indicações de livro, você vai ter que oferecer um livro acadêmico para a pessoa ler. e às vezes não é o melhor caminho. Entende? Então, acho que a disputa no revisionismo é uma disputa pela hegemonia na sociedade. A gente precisa combater esses discursos. E tem que combater no nosso terreno. Esse aqui é o ponto. A gente não pode combater no terreno deles. A gente tem que trazer uma discussão para o nosso campo. Beleza, qual a sua fonte? Qual a sua historiografia? Historiografia? Vamos lá, discute comigo isso aqui. Porque, se não, qual o seu método? Ciência, cara. Se não, se a gente jogar no terreno deles, aí danou-se. Então, a gente precisa, de uma certa maneira, restabelecer uma cientificidade do nosso discurso. Claro, a ciência tem problemas. Existe uma crítica muito válida à ciência. mas é preciso a ciência também. Acho que é por aí. Você me permite fazer um acréscimo? Evidentemente, claro. Porque um ponto importante dessa discussão toda, eu acho que é muito pertinente, é principalmente que existe uma demanda que é muito justa. E houve uma certa arrogância do mundo acadêmico, principalmente após o Reúne, que acho que a universidade viveu seus anos dourados no sentido de investimento, de vacas gordas, até do status do sujeito professor universitário. E o Sorrida me falou isso uma vez numa live que a gente estava fazendo há algum tempo, já há uns meses, e isso me marcou um pouco dele falar, a gente acredita numa... A gente tem uma arrogância que a gente compra de que nós historiadores profissionais que fazemos pesquisa, que trabalhamos com isso, a gente acredita que a história é nossa. Que pela nossa profissionalização, nós somos autoridades naturais no debate público. Isso é um grande engano, a história não é nossa. A história não é nossa, a história é de todos e nós somos uma parte desse debate público. E nós escolhemos não fazer parte disso. E aí grandes merdas aconteceram a partir disso, entende? Ao ponto... E eu não estou falando aí só dos revisionistas de extrema direita que essa galera maluca xarope. Eu estou falando de intelectuais que se tornaram públicos e entraram para o mundo, como posso se dizer, que de certa forma, por um aspecto anticientífico também, como... Leandro Carnal, é claro, é claro que ele falaria disso. Como Leandro Carnal, como Cortella, como o Clóvis de Barros, porque ao assumirem esse papel de diálogo, eles ganharam um espaço, um campo, que poderia ser de várias outras pessoas, fazendo de fato um trabalho sério, científico, mas atendendo essa demanda. Porque qual que é o ponto? A demanda que faz um Leandro Carnal ou um Clóvis de Barros ser mega famoso é uma demanda muito justa. É uma demanda extremamente justa. Só que, por conta dessas figuras que se tornam famosas e que ganham terreno, faz com que as pessoas ligadas mais ao mundo acadêmico, que fazem o trabalho da pesquisa, trabalham com isso, não queiram atender a demanda para não ser comparado a eles. Os revisionistas pegaram para isso e construíram um baita espaço que a gente tem medo de entrar também e de puxar exatamente por medo de certas comparações que no mundo acadêmico atingem o seu próprio status. Você não acha que o Sorrilha ouve piadinha porque ele é professor acadêmico e tem um canal no YouTube? Ou o Dani porque trabalha lá no Se Liga nessa história, tem podcast? Querendo ou não, quem está no topo ainda do poder da universidade ainda são pessoas que não acordaram para entender que o mundo muitas vezes é além do emprego vitalício que eles têm. Então, de fato, existem demandas que são justas e que nós estamos muito atrasados em começar a atender por várias questões. deixa eu só fazer mais uma ademba. O Dani falou assim, você disse que eu não estou no topo do poder. O Dani, você está no terceiro ano, você já deu 15 matérias diferentes, tudo que os professores não querem dar lá foi o segundo ano. Estou no estágio probatório. Puto, cara. Introdução, não sei o que lá, dou tudo. Eu realmente não estou no topo do poder. É, você é um fudido. Você é um fudido. Mas eu queria estar fudido como você. Eu sou o primeiro de fudido, né? Paulista, fudido é bom, assim, né? Ah, você é um fudido, você é foda. Não, não, você é também no sentido paulista. Ah, muito obrigado. Você é mais. Não, só não. Quer dizer, eu quero estar fudido como você na UNB, tá? Não, eu estou esperando. Gostaria. Eu quero, isso acontecerá. Ah, se Deus quiser, cara. Torçam por mim, pessoas. Torçam por mim. Mas enfim, só queria fazer um adem de um autor que eu gosto muito, que se chama Jorn Riesen. Vou até escrever o nome dele aqui, porque é um nome esquisito desse alemão. E esse Jorn Riesen, ele vai dizer exatamente isso. cara, a história é uma coisa existencial. As pessoas existem historicamente e não tem outro jeito. As pessoas são assim. Todo mundo. Todo ser humano é um ser histórico. E todo ser humano, ele tem uma carência de orientação no tempo. E aí, a gente tem que ver quem é que vai oferecer isso. E ele é um cara que está botando o dedo nessa ferida há pelo menos uns 40 anos. Esse Jorn Riesen. De falar, historiadores, a história não é de vocês. A história é do ser humano. E existem milhões de jeitos de usar a história. Pode ser usada num filme, num livro, num romance, numa aula. E são diferentes jeitos de usar a história. Cada um com a sua potencialidade, inclusive. Então, esse cara é muito legal. No meu perfil do Instagram tem um monte de post sobre o Riesen, que eu gosto muito do cara. Mas, enfim, é isso aí. Gente, por conta do horário 9h25 já? É. Acho que a gente tem que se despedir aqui. É, eu estou com fome, cara. É, Marcão. Marcão, obrigado demais pela palestra. Eu que agradeço, cara. Para a palestra. Para mim é um presente estar com você sempre. Ah, eu digo mesmo. E, pessoal, obrigado demais por vocês estarem com a gente até agora. 9h20, vocês estão ainda... Pois é, cara. Duas horas e meia ouvindo a minha voz chata. Exatamente. E, olha, o Marcos se esforçou para essa palestra porque vocês não estavam vendo, mas a cama dele estava, assim, ridiculamente bagunçada. É uma verdade. É uma verdade. Eu estava com outra camisa. Nossa, estava tenso. Ele arrumou uns minutos só para dar essa palestra para vocês. É, eu passei um creminho no cabelo para ficar da hora. Então, é isso daí, gente. Lembre-se de seguir o Pá no Instagram. Em breve, em breve, nós vamos ter o Pá 2, o curso Política Através da História 2.0. Vão ter novidades em relação ao primeiro. Ah, não acompanhe o primeiro, não assiste o primeiro. Não tem problema. Nos acompanhe que você vai ter essa oportunidade aí de acessar isso. Bom, então é isso. Nos sigam, nos acompanhem. Marcão, obrigado demais pela palestra. Valeu demais, cara. Eu que agradeço. Estão perguntando aí se vai para o YouTube. vai, né? Vai, vai para o YouTube. Semana que vem está no YouTube. Então, fechou o bonde. Galera, boa noite, boa janta aí. Aliás, vocês devem ter jantado durante a palestra. God. God. É. 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 Legenda Adriana Zanotto